E quando ele aprender que dá pra gostar? Peraí que eu tô botando vocês no Twitter. 4, 3, 2, ao vivo. Ao vivo? Ao vivo! Tá começando mais uma edição do podcast. O milkshake chamado Vanda. Aê! Vendo o Nathlin aqui com a gente. E aí, gente? Eu tô colocando no Twitter pra o pessoal vir ver a gente. Peraí. Por favor, twita aí o link da nossa live. Tá vendo? A gente começou na hora pra agradar vocês. Ex-meninas. Pra não falarem. Ai, ai, Pedro tá atrasado. É o Samir que tá atrasado. Joga em mim, joga. Eu posso ser a culpa de tudo, gente. Deixa eu não ter problema. O Samir hoje, ele chegou aqui 4 e meia. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vou chegar. O Samir é o que atrasa. Pra não ter atrasos. Eu tenho essa fama. Ele não tem noção nenhuma. Ou ele chega 4 horas antes ou ele chega atrasado. Ai, gente. Tava trabalhando. Tava fazendo as coisas. É isso, gente. Nosso convidado de honra hoje é Pedro Nathlin. Nathlin, que eu conheço esse garoto desde criancinha. Ah, é? Desde que tudo isso aqui era mato. Como que era história? Você tava contando antes? Você tava contando? Que entrevista que era? O Pedro lembrou também. Eu lembrei, cara. Dei uma entrevista pro Felipe no Papel Pop em 1847, aproximadamente. Você acha que era eu só que atualizava o Papel Pop na época, se bobear? Era conexão de escada, se bobear? Tô brincando, mas se bobear era isso mesmo, tá? Porque eu lembro que era... E eu lembro qual foi o motivo da nossa entrevista. Eu só sei que a gente falou de cultura pop. Foi. O Pedro sabe tudo. Eu lembro disso, né? Você já lavou a camiseta da Britney. Mas aí ele botou uma... Eu tirei uma foto, assim. Tava na frente do computador. Eu tirei uma foto. E com um papel escrito tosco, assim. Beijo pro pessoal do Papel Pop e tal. E aí o Felipe botou na legenda, assim. Pedro Nestle é um cara super antenado. Tem camiseta da Britney. Ele não dava pra ver minha camiseta. Só que, cara, eu jurei que eu tava com a camiseta da Britney mesmo. Até hoje eu achei que ele devia estar de camiseta da Britney. Eu inventei falar de camiseta da Britney ou você me falou que tinha... Não, não era da Britney. Mas poderia ser. Aquela camiseta tinha cara de camiseta da Britney. Deve ser feito Mandela, tipo do Guarda-chuva da Madonna. Devia ser uma loura. Era da Britney. Mas que era o David Bowie. Mas era o Bowie. Era uma loura. Era o Backstreet Boys. Era da mesma época. Era o Nick. Agora você falando, eu acho que era o David Bowie. Mas enfim, poderia ser a Britney. Por que não? Eu lembro que a gente falou de Michael Jackson. Não lembro o que foi o motivo. Mas você era leitor. Eu fiquei muito contente. Eu adorava. Pô, sempre lendo. Desde o início mesmo, assim. Lembro que a gente se conheceu no Twitter, não foi isso? Não lembro. Não foi? Não quer contar? Fala a verdade. Não lembro mesmo. Se você souber, me conta. Não esconde, não. Passou na linha. Que dava like em todas as fotos. Lindo, lindo. Aí o Pedro, ai meu Deus, esse garoto do papel pop. Você era stalker dele. Não, não lembro mesmo. Mas foi... A gente tava tendo uma discussão muito séria, aqui antes do programa entrar no ar, de onde foram parar as boybands. A gente tava se questionando, né? Mas existem K-popers, tem muitas boybands, mas o Pedro é muito fã de uma, né? Era um fã de uma. Eu já fui. De várias. Na verdade, quase todas. Mas eu sou de época, né, gente? Assim, eu sou daquela época dos Blacksuit Boys, do NSYNC, do Five. A gente tava brincando do Five porque eles eram rockeiros, né? Não, o Five era rock. Não, o NSYNC fica fazendo coreografiazinha. Não, o Five, os caras aqui, ó. Tem piercing. E a gente colocou piercing. Não, o Samir contou que ele colocou um piercing na sobrancelha por causa do Five e o Pedro também. Eu também. A verdade é essa. A referência era a Five. Eu terminei de fazer uma novela e falei, cara, agora eu vou botar meu piercing rebeldão. Aí eu botei o piercing aqui e dois dias depois fui chamado pra fazer uma linha direta da justiça que eu morria e eu não podia estar com o piercing porque eu tinha que fazer uma pessoa que tinha morrido de verdade. Gente, você vai fazer linha direta? De piercing. E aí não podia. Eu tirei meu piercing do Five. Durou dois dias. Ai, fechou. Eu era viciadíssimo em linha direta. Eu amava linha direta. Eu tinha uma criança ali assistindo. Ah, podia tudo, né? Fala mais sobre isso. Eu era viciado em linha direta. Eu era viciado em linha direta. Eu tinha uma frase que eu nunca imaginei que eu fosse que estava na linha direta. Eu amava. Eu falava assim. Obrigado. O que Mariana não sabia é que ele seria o seu algoz. Tudo dava bem na padaria da família. Luciano entrou com uma faca. Já veio em direção. Gente, eu amava. Ficava assim, ó. Mentira. Que ele entrou com uma faca. Eu gostava de Você Decide. Mas ninguém lembra de Você Decide, acho. Lógico. Óbvio. Como não? Eu sei que você lembra. O Fagundes apresentava o Você Decide. Cara, o Pedro Bial chegou a fazer o Você Decide ou estou doido? Quem? Pedro Bial. O Bial fazia linha direta, não é isso? O Fagundes fazia o Você Decide. O Fagundes apresentava. E pra quem não sabe o que era o Você Decide, conta aí pra pessoas como era o Você Decide. Conta aí como era o Você Decide com as pessoas. O Você Decide, ele era... Ele era tipo aqueles livros de RPG que você tinha que escolher pra que página você ia. Era o Você Decide. Era o Você Decide. Tipo, fulano mata ou morre. E você ligava e tinha custo pra ligação, né? Então, se você... Telefone fixo, inclusive, tá, gente? E o legal de você Decide era o seguinte. A pessoa, o cara achou uma maleta cheia de dinheiro dentro do ônibus e ele tá passando necessidades. Ah, era isso, era isso. E a filha dele vai ter que... Ele devolve ou não. A filha dele vai operar. Ele fica com esse dinheiro ou ele procura quem é o dono? Aí todo mundo, obviamente, fica com dinheiro. Sim, sim, sim. Aí o sim tá ganhando. Aí passa mais um bloco de programa. Aí pega uma regravolta no outro bloco. Todo o dinheiro também tá passando necessidade. Não sei o que é. Pra poder fazer aqui, ó. A história fica abalçando. E aí você diz, ah, não. Aí, aí, aí... Eu sei que no dia seguinte tava todo mundo falando do Você Decide. Ah, eu votei, não sei quem, não tá errado. Interatividade. Eu tô falando antes do BBB, porque antes as pessoas não podiam decidir, né? Muita coisa. Então, aí dava esse senso. Parecia um paredão disputado, sabe? Aquele que disputar, disputar, aí alguém briga com alguém no dia anterior e muda o paredão. É. E, Pedro, você tá no ar em Renascer agora, depois de dez anos. Verdade, tô. Dez anos? Dez anos? Começamos a falar de outras canas do dia. A gente vai ter esses momentos aqui. Não, tô adorando fazer. Depois de dez anos, voltei a fazer novela como ator. E, cara, Renascer é uma novela que, sei lá, é engraçado. As pessoas perguntam pra mim, você assistiu a primeira versão? Não, eu não assisti. Eu tinha dez anos, onze. Mas eu me lembro que tem uma coisa meio... Essas novelas quando a gente era criança. Pô, a música, né? Ai, ai, cara. Aí já dá uma onda, assim. Me lembro aí, eu já tava lendo a versão da professora, que era a Leila Lopes. Eu falei, pô, me lembro da Leila Lopes. Ah, mentira. É mesmo? A professora, a professorinha. É, tá vendo? E aí tinha a Bubba, tinha a Teca, tinha aqueles personagens que eram muito... A Bubba, eu lembro. Que eram muito icônicas, assim. Então, mesmo quem não assistiu a trama tem aquela memória. Quando me chamaram pra fazer, eu falei, por que maneiro poder participar. Nossa, demais. Mas foi por isso, tipo, por ser uma novela, assim, que já era clássico? Ou já tava com vontade de voltar a fazer novela mesmo? Foi, na verdade, eu não pensava mais nisso, assim, sendo bem sincero, assim. Porque foi um afastamento meio natural, assim. Eu fiz A Cor do Pecado em 2003 pra 2004. Foi a minha primeira novela. Eu já tinha feito umas coisinhas na Globo, mas, assim, foi a minha primeira novela em 2004. Dali até 2014, quando eu parei de fazer, eu emendei um trabalho atrás do outro. Fiz um monte de novela, séries, etc. E quando você tá muito imerso ali naquele processo de produção de novela que leva muito tempo, enfim. Você não consegue fazer outras coisas. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de dirigir. Então, chegou um momento que eu, pra evitar uma frustração pessoal minha de não estar fazendo as outras coisas que eu curtia, eu comecei a focar mais em projetos autorais. Então, assim, eu fui me afastando, a televisão foi se afastando de mim. Chegou um determinado momento que eu falei assim, ah, cara, não vou mais atuar. Já foi, essa fase, comecei a me tatuar tudo. Aí eu falei, bom, acabou, né? Agora é que a gente vai mais chamar o cara todo tatuado da estrela pra... É por isso que você fica de casaco. No novela. No Rio de Janeiro, assim, não. E aí, um dia, do nada, eu tô em casa, chega essa ligação. Eles resolveram pensar em mim. E eu, pô, essas coisas assim, eu acho imprevidenciado. Eu acredito muito em energia, em confluência de coisas, sei lá. Ai, eu tô jovem místico, gente. E aí... E eu falei, cara, pô, é o momento certo, é o projeto certo, sabe? Eu não poderia estar mais feliz do que eu tô no momento. Me pegou no momento pessoal também muito legal de conseguir aproveitar isso. Assim, quando eu era mais novo... Tô falando pra caramba, gente. Pode me interromper. Não, fala. Fala que eu tô curioso. Eu, quando eu era mais novo, eu ficava muito tenso, assim, às vezes, sabe? Eu se deixava de deixar... As coisas acabavam. A história pra se ter acabado que eu percebi que tinha deixado de curtir uma coisa muito legal que tava acontecendo. E agora eu tô num momento de vida mais velho, mais maduro, mais grisado. Mas é... Que eu tô conseguindo curtir todas as fases, sabe? Assim, desde a hora de pegar o meu carro em casa e ir até o projeto escutando música, numa hora e meia de trânsito, que em algum momento já foi um incômodo pra mim. Até nas horas de espera, porque atores esperam muito pra gravar. Mas, sobretudo, quando eu tô em cena com meus colegas, enfim... Na receptividade do público, conversar sobre a trama, tudo tá me deixando feliz, então... Decidiu fazer porque tá em paz. É quase isso, então. Isso, eu me iluminei. Então é porque vocês fizeram um personagem pra você, né? Porque o Heriberto não existia, né? Calma, também. Não, mas... Ué, pensaram, não? Não foi mais ou menos isso? Na verdade, o Heriberto é uma adaptação... Porque eu não lembro na primeira novela que tinha isso, né? Não, não tinha. O Heriberto em cima tinha um detetive particular chamado Egberto, que era o Zé de Abril, que fazia uma função de alguma forma dramatúrgica parecida. Mas o personagem era um detetive particular. O meu é um publicitário, o meu é sócio do Venance, o outro não tinha nada a ver. Então, assim, é um personagem que tem uma galera fã da primeira versão que vai te dizer, não, esse personagem existia, assim... Eu acho que o personagem é inédito, de alguma forma, assim, porque ele tem um outro caminho, assim, pra onde vai, eu não sei, só quem pode dizer... Eu estou tipando o casal, quero que aconteça esse momento lá dele com a Eliane. Aí é. Ah, então, porque tem... Como que é que é remake, né, gente? É remake, as coisas já aconteceram. Mas você não pode comentar, né? Sei lá, falar as coisas que acontecem na novela, porque a gente já sabe algumas coisas... Eu não lembro. Assim como o Pedro, eu lembro de ver a novela e não ver a novela, porque Rei do Gado eu confundo com Renascer, na minha cabeça. Eu confundia Preda sobre Pedra. As duas faziam assim. Aí quando vieram falar assim, ah, vai voltar a Renascer, eu falei, é aquela que o povo ficava pisando o Cacau? Renascer é o Cacau. Eu tenho essa cena muito forte, assim, daquelas coisas do Cacau, assim, e o pessoal pisando. Lembro disso. E lembro muito da história da Bubba, né, que isso, 93... Ninguém falava disso nessa época. Ninguém falava na época. Na época, a personagem, hoje em dia é intergênero, né? Intersexo. 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 E na época se chamava a personagem hermafrodita, que era a palavra que se usava na novela. E eu tinha nove anos. E aí, eu entendia muito, mas eu lembro da Maria Luisa Mendonça, que fazia a personagem, a Bubba. E aí tinha aquela coisa de que ela tinha uma coisa diferente. E as coisas até passaram pro mundo real, porque nessa época também acontecia isso, né? Tipo, se tinha um vilão, aí as pessoas avançavam nela no avião, tipo, confundiam com o personagem. E a Bubba tinha essa história, a Maria Luisa Mendonça, tinha uma coisa, assim, que era diferente por causa da novela. Por que não acontece isso com as pessoas, assim? Com quem faz vilão? Não faz vilão? Com quem faz vilão, assim, de ser xingado na rua. Ah, eu acho que acontece, assim. Eu nunca fiz um vilãozão, assim, de apanhar na rua, assim, não. Mas eu conheço gente que já passou por situações... Porque as pessoas têm uma identificação... A novela é uma coisa que é muito na veia, né, do povo brasileiro, assim. E ela tem uma popularidade que eu acho que mais nada tem, assim. A gente que tá muito no universo da internet, a gente, de alguma forma, circunda determinadas bolhas, assim. E a sensação que eu tenho que a TV é aberta ainda é o único veículo que, de fato, rompe completamente, assim. Que chega no interior, não sei aonde. Então, tem muita gente que realmente olha ali, confunde o ator com o personagem, aquela história. Então, eu não acho impossível, não, né, essa lenda urbana da pessoa que a apanha na rua. O Pedro Contra, eu tô curioso com o Da Cor do Pecado. Porque foi uma novela que eu vi bastante e todo mundo amava a família Sardinha, o Dionísio. E é o primeiro personagem seu ali, né, de televisão. O que você lembra, na época, de fazer isso, de estar fazendo aquele... De estar um personagem tão famoso que deu super certo. Naquela família, era você, Cauã, Janequini, Milene, me ajuda a lembrar. Caio Blatt. Caio Blatt. O Leonardo Brício. O Leonardo Brício, a Rosi e a Karina Bach, que era a namorada, que era a Tina. Ah, Tina, é verdade. A Karina Bach, era você que queria pegar a Karina Bach. É, todo mundo queria pegar a Karina Bach. Era o motivo de discórdia da família inteira. E você sofreu a bullying, porque, não. Era música. O Caio Blatt sofreu a bullying. O Caio Blatt era maquiador, queria ser maquiador. Gente, a novela hoje seria canceladíssima, né? Não, pois é. Primeiro pelo nome. Da Cor do Pecado. Começado pelo nome, pelo nome. Assim, mas eu lembro de você... Só dando um toque. Da Cor do Pecado é a novela que são vários homens, todos correndo atrás. Mas a gente sabe que aquilo era... Branca de Neve e Sete Anões, né? Era a época. E você queria ser o Cauã, na época, na novela, né? Eu limitava o tempo inteiro o irmão. Ele tinha o irmão como ídolo, então tudo que o irmão falava, ele limitava. Cara, foi um filme que... O que você, naquela época, quando você tinha aqui, você lembra? Quantos anos eu tinha? É, o que foi... Foi, 2003, não é isso que eu falei? Eu tinha 21 anos. E como é que foi fazer na época? Como é que era você lá na época? Foi uma da guerra, pô, assim... Você quer saber como é que foi lá ou como é que eu vejo hoje? Como é que você... Olha, eu... Como é que você... Aprofundou o podcast dele! Como é que você vê? Hoje em dia eu vejo com distanciamento de... Pô, eu acho bonitinho, assim. Porque justamente, assim, eu tinha ficado muito tempo fazendo teste, 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 teste pra conseguir o personagem, batia na trave, não conseguia, não era aprovado. Eu já tava naquele momento, assim, que eu já tava... Pô, cara, eu não vou conseguir nunca fazer uma novela, nunca você, o que eu queria. E aí, de repente, eu passei e, pô, eu não sabia da dimensão que ia ter. Primeiro que, assim, era uma novela das sete, que acabou se tornando... O maior sucesso da história da novela das sete. Isso a gente tá falando também, de novo, de 2003, televisão, tinha uma outra proporção. A gente tava a 40 e poucos pontos de audiência às sete da noite. Que é uma coisa que, hoje em dia, nem novela das vinte e uma dá nem perto. Então, assim, eu comecei a fazer aquilo ali e, pra mim, era o projeto da minha vida. Sabe, assim, era um negócio que não existia mais nada. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma tensão, eu tinha uma necessidade de fazer aquilo ali, sabe, direito. Que eu nem curtia, aquilo que eu tava falando, sabe, assim... A pressão, né? Eu tava muito preocupado em, sei lá, alguma coisa, dar certo no lugar. Que que, sei lá, que que era dar certo pra mim naquela época ali. Tanto que eu acho que, assim, virou um sucesso danado. E, sendo bem honesto, assim, eu sofri muito mais do que curti, assim. Durante o processo, assim, tinha uma coisa muito legal do reconhecimento. As pessoas amavam, a família sardinha. Mas, assim, a gente ficou muito famoso de um dia pro outro. Era uma época que tinha paparazzi lá atrás da gente. Então, assim, eu ia... Ah, verdade. Não tinha rede social? Não tinha rede social que não sabia a vida? Eu ia, pô, comprar uma aspirina na farmácia e tinha um cara fotografando. Eu ficava nervoso. Aí eu comecei a ter síndrome do pânico, assim. Porque eu ia pro cinema, que é uma coisa que eu adorava fazer. E aí, eu me lembro muito disso, assim. Um dia que eu sentei no cinema e a galera não olhava pra tela. A galera virava pra olhar pra minha cara, assim. E eu falei, pô, vou embora, assim. Chamando a atenção demais. Eu resolvi levar uma menina num date. E aí... Impossível. A gente foi num restaurante e ficava todo mundo olhando pra gente, assim. Aí eu, pô, se importa da gente comer lá em casa, assim. Morena misteriosa que vira, né? Pedro, pede! Pedro Nesslinho estaciona o carro no Leblon. E no Rio era muito fácil. Você ficava ali na Zona Sul. Você podia ir pra praia, né? Até o objetivo era lá longe pra você ir na praia. Então, assim, foi um processo, assim, pessoal muito louco, assim. Porque era uma realização de um desejo muito grande. E, cara, ao mesmo tempo foi super divertido. Foi uma baita escola pra mim. Porque a gente gravava enlouquecidamente. A Família Sardinha deu super certo. Foi um dos hits da novela. Então, assim, a gente foi crescendo cada vez mais. A gente tinha um volume de cenas imenso. A história era divertidíssima. Foi o primeiro do Cauã também, não foi? Ele fez uma ilhação. Ele tinha feito o Mal-Mal. E a primeira novela foi essa também. Essa foi a primeira novela dele também. E a gente era uma dupla. Eu me dei super bem com o Cauã. A gente ficou amigo nessa época. E a amizade dura até hoje. Mas foi ali que a gente se conheceu. E, enfim, cara, já me perdi aqui. Tô falando muito. Ficou bem. A gente também que não falou. Me conta de Portugal. Por que você foi? Por que você voltou? Me conta que vai voltar pra lá ainda? Tá com saudade? Portugal foi... Cara, Portugal... Como é que eu vou explicar Portugal? Portugal foi uma tentativa de... Ah, uma coisa de meio jovem. Enfim, eu tava tentando uma ideia de ter uma vida meio aqui, meio lá. Igual. Porque, mano, sei lá. Se você não for herdeira de banco, meio que não rola, né? Então, assim, eu logo vi que não rolava. Só que, enfim, nessa brincadeira... Nessa época eu era casado. E aí eu me separei e a minha ex-mulher ficou morando lá com a minha filha. Então, eu tenho uma conexão com Portugal, que é a casa onde mora a minha filha. É o país onde mora a minha filha. Vou sempre pra visitá-la. E gosto muito de ir lá. Acho que o Batilha de Bom é uma cidade linda. Mas pra morar, eu não... Não é meu lugar. É. A gente precisa fazer dinheiro lá. Porque se tem dinheiro aqui pra gastar lá, é complicado. É isso. Eu não consigo ganhar em real e gastar em euro. E eu, infelizmente, só sei ganhar em real. Era a minha agonia lá. Era essa mesmo, a minha agonia. Não se diverte. Quem conversa, não se diverte, gente. Mas é isso aí. Tem alguma novela dessas de remake que você gostaria de fazer, assim, que te marcou muito na infância? Ou que você viu depois? Que você pensa, nossa, essa daí seria muito legal. Que eu gostaria de fazer... Ai, não sei se eu gostaria de fazer, mas eu me lembro de uma... Talvez a novela que mais me marcou. Gente, desculpa, é verdade. Ia fazer a Carminha, né? Não. A mais antiga que isso. 4x4, cara. Maravilhosa, né? Nossa, muito boa. A gente tava falando das Paquitas agora. Eu era completamente apaixonado pelo Babalu. Eu era criança. Maria Auxiliadora. Os looks da Babalu. E era divertidíssima aquela coisa, assim. Uma coisa que na minha cabeça esquece, mas aí era o Raí que chegava e falou. E aí tirava a camisa e a Babalu ficava maluca nele. E aí eu queria ser o Raí. Tipo, pô. Eu tava lembrando disso porque o dia eu fiz uma playlist. E aí coloquei uma música que era a música deles. Take a time. E aí alguém falou. Gente, é a música do Raí e da Babalu. Era assim, assim, Music Factory. É, assim, Take a Time. Aliás, acho que deve ter sido uma das trilhas sonoras que eu mais escutei na vida foi a trilha sonora de 4x4. Era muito bom. E Take a Time é dar umzinho, né? Hã? É tipo fumar um. Hã? Hã, é? Eu não sei. Eu era criança. Aí você viaja de criança, viaja de sete horas da noite na Globo. A gente na Xuxa, não, não. Short Dick, man. Era outra época, Pedro. Não, não, eu tinha esquecido desse detalhe sórdido, cara. Era isso. Você não contou que você ia na Xuxa e era de madrugada a gravação? Saía duas da manhã? As crianças saíram duas e meia da manhã. É outra história. Nossa, 4x4 era tudo. Eu queria fazer Armação Ilimitada. Eu amava. Nossa. Você não tem que... Como você tem? A cidade? 40. Não quer falar a idade, ó. 39. Ele deu a HGN, né? Ele veio... 39. Fala você. Fala você. Armação Ilimitada, não. Você não viu Armação Ilimitada? Vi Armação Ilimitada, que era o Cadu Moliterno, né? André Beltrão? André Beltrão. Era. E o André de Biasi. Sim. É porque você morava no Rio, eu morava em Itaúna. Não tinha o que fazer. Só assistia televisão. Não, mas o Pedro também viu Armação Ilimitada. Não? Na barriga da minha mãe. Ah, tá bom. Passava. Agora eu tô confuso, então. Não vi sua idade. Eu não vejo essas coisas. Eu só vi seu signo. Sei que você é canceriano. Por isso vocês sofreram muito fazendo novela. Eu sou canceriano com o acidente aquário e lua em libra. Boa. O canceriano com o acidente aquário dá queda equilibrada, né? Porque o aquário não tem coração. Não tem coração? Não. Não tem mesmo. Não tem coração. Mas não tem mesmo. E o chat nessa hora. Como assim o caramba? Ou as pessoas falam no chat. Vamp. Vamp era uma boa. Vamp era tudo. Vamp era tudo. Vamos fazer remake, né? Não, mas teve Beijo do Vampiro depois. Verdade. Teve Beijo do Vampiro. A novela que mais marcou do eu ver foi Vale Tudo, eu acho. Vale Tudo. Eu ia falar. Vai ter agora. Vai ter o remake. Vai. Vai ter o remake agora. Vale Tudo que tem Odette Reutemann. Sim. Vale Tudo que tá... Vale de Fátima. E a notícia que saiu hoje é que Fernanda Torres e eu esqueci qual é a outra atriz que pode ser que faça Odette Reutemann. Caramba. Seria maneiro, hein? Block. Me ajuda a falar o nome da Block. Debra? Debra Block. Debra Block ou Fernanda Torres. Será que é Fernanda Torres mesmo? Vou ter que ver essa aqui. Eu acho que é Debra Block. É isso mesmo? É isso mesmo? Tudo. No site papelpop.com. Eu vi em algum lugar no papel pop? Fernanda Torres e Débora Block. Fonte, voz da minha cabeça. Era a melhor novela de ver no Twitter. Lembra que a gente via... Agora quando passou no Viva... Passava os cortes. As pessoas assistiam todo dia de madrugada no Twitter. E comentavam todos os episódios. Thaís Araújo como Raquel, que foi a Regina Duarte. Isso é tudo. Passava como Raquel. E o Caoa Raymond como César. O César que tinha um caso com a... O César pegava a Raquel e a outra também. Trabalhava na revista Tomorrow. Eu não lembro disso. Na revista Tomorrow. Era uma novela maravilhosa. Top Model. Eu gostava. Top Model era novela? Não lembro. Top Model... Eu acho que era. Que era com a Malu Mother. Top Model. É, Top Model da Malu Mother. Eu falava que era uma série. Alguma coisa assim. Celebridade. Celebridade era legal também. E a gente ia falar das vilãs, né? Dos grandes... A gente falou de Odette Reutemann e falou... Mas tipo, não precisa falar de vilã se a gente não quiser falar de vilã. Eu quero... Estou curioso para saber de séries e filmes que você está vendo. Eu sei que você vê muita coisa. Você está vendo de agora o que você está achando legal. Gente, eu estava agora fazendo a maratona do Oscar, né? Sim. A gente está chegando e eu estou ainda... Tem muita coisa boa. O que você já viu de ser acostumado a isso? Ah, na também é de uma queda. É. Também. É o meu favorito. Esse aqui é chapado com aquele filme, cara. É muito bom. Até agora eu estou assim ainda. Porque tem essa coisa, né? Se desfarta de filme de tribunal. Mas tem tanta camada ali. Tem tanta necessidade que eu fiquei assustado. O trabalho de todo mundo. A começar pelo cachorro. O cachorro tem uma atuação perfeita, né? Como é que pode? Ele ensaiou pra caramba. Sabia? Foi um medo de ensaiar o cachorro. Ah, ensaiou com o cachorro? É. Eu fiquei assustado. É uma mestre o cachorro, inclusive. Estou sacado com aquele cachorro. Não, ele ensaiou a própria morte. Cachorro é genial. Essa raça de cachorro que eu não sei qual é. É muito inteligente, né? Estava vendo isso também. Ó, perdeu spoiler, hein? Não, mas todo mundo já viu a anatomia de uma queda. Quem não viu ainda está errado. Não, não, não. Para de spoiler. É que eu estava vendo... Às vezes eu ouço um podcast lá do The Office. E aí sempre eles comentam, né? Sobre coisas da série. E tem muito animal treinado. Existe todo mundo, assim, de animais treinados em séries. Tipo iguanas. Vários animais que às vezes tem que usar em série. Tem treinado. Porque você falou de cachorro treinado. Não, mas eu fiquei espantado. Deve ganhar roteiro original esse filme, pelo menos. Porque é impressionante aqui. Ah, será que é roteiro? É difícil ganhar melhor filme, você acha? Não, melhor filme, acho que não vai ter jeito que eu acho que vai dar para o Oppenheimer lá. O Oppenheimer ou o do Scorsese, talvez, né? Eu acho. Assassino da Lua das Flores? Só uma grande surpresa, né? Pelo que vem de premiação aí. Os meus dois favoritos é o Assassino da Lua das Flores e a Anatomia de uma Queda. São dois grandes filmões, eu acho. Fiquei com preguiça de ver o Oppenheimer. Eu gostei muito do Zona de Interesse também. Zona de Interesse é foda também, né? Achei um filme muito incômodo. Achei um filme brutal de ver, assim, sabe? Qual? Zona de Interesse. Zona de Interesse. Ah, eu não vi ainda. Eu falei aqui dele. E eu vi essa semana, que estava a 12 reais. Uma coisa da banalização do mal, assim, num lugar tão terrível, sabe? Aquela situação toda acontecendo, uma família vivendo feliz ao lado de Auschwitz, assim. Ficaram falando que era as Kardashian na Segunda Guerra. Não, vai. Mas é horrível. Você escuta só e a mulher é preocupada com a Margarida dela crescendo lá. Pois é, e os barulhos de tiro e, sabe, fumar sua subida. Mas eu acho que, talvez, o Pobres Criaturas, talvez, tenha uma chance aí de ser uma zebra. Porque o A Favorita ganhou, não ganhou? O Oscar? No ano passado? Não. Ah, foi só a melhor atriz, né? Do Oliver Coleman. A melhor atriz ganhou. O que você tá achando de maestro? Eu não gostei tanto, não. Você gostou? Então, é por isso que eu tô perguntando. Na segunda-feira, a gente falou disso, eu achei brega. Achei bem brega. Mas eu concordo, assim. Cara, é muito difícil, assim, eu vou dizer uma coisa. Eu que gosto de escrever, atuar e dirigir. Eu acho uma loucura você querer acumular tantas funções. É uma trip, sacou, assim, em algum lugar. Você tem que ter alguém ali te dando um toque de vez em quando. O cara, menos. Mas, assim, ele é um cara hipertalentoso, capaz, né? Tem gente que fez carreiras e carreiras fazendo isso, mas... Eu li uma crítica que eu achei interessante, assim. Cara, às vezes é um pouco incômodo você ver tanto plano fechado na cara dele e saber que foi ele mesmo que decidiu fazer aquele plano. Ai, que você vai pensando nisso, né? Você vai parar pra pensar nisso? Neste momento, o Leonard, olha, ele chora, ele sofre, ele encontra. No caso, o próprio personagem dele, né? Aquele da... Aquela hora que ele faz a música dele lá, ele vai regir, que é a grande cena ali. Ah, que grande cena. Cara, acaba. Eu tava assim, acaba essa cena, pelo amor de Deus. Cara, você sabe que o meu pai foi aluno do Bernstein, né? E eu perguntei pro meu pai, eu falei, pai, ele tá bem? Ele falou, não, a caracterização e o jeito, o trajeito dele é fantástico. Ele tá realmente muito bem. Agora, ele falou assim, o filme é raso também. Porque o Bernstein foi uma figura muito mais interessante do que o filme mostra. Além de tudo, tem isso, assim, fica numa coisa meio... É, eu não conhecia tanto. Eu sabia quando fui assistir o filme, eu sabia que era, mas eu não conhecia a vida do Leonard Bernstein. E aí, a sensação que é que eu saí sabendo um pouquinho de cada coisa, mas sem saber muito. A sensação da mesma coisa. E era um cara que era muito mais interessante, um cara engajado politicamente, enfim. Ficou um pouco, sabe, assim, preso na história dele ser um cara casado. É, eu fiquei pensando, ah, ele deve ter sido um compositor muito foda, porque aqui ele mostra um pouco das composições, mas não aprofunda em qual composição é importante. Eu senti isso. Quero ganhar o Oscar. É o Bradley Cooper falando, eu quero o meu Oscar. E não consegui. E não vai ganhar. Não vai ter, não vai ter a caracterização. Not today, Satan. Eu gosto da Carrie Mulligan, já dando spoiler, assim, tem uma parte do final que eu fico bem emocionada com a atuação dela ali, por causa da família. Isso me pega, assim, sabe, daquela parte da família ali. Eu acho emocionante, mas o resto eu acho bem brega. Ah, eu acho que ela só sofre. Eu já falei isso em outros bandas. Deve ser muito difícil você ser o tipo de atriz que você só sofre. Todos os papéis dela é de chorar, é de sofrer muito, é muito intenso. Deve uma hora ela querer... Ela fez lá o Bela Vingança, né? Que aí dá uma boa diferença dos papéis dela de sempre. Mas deve uma hora que ela quer fazer uns filmes assim, né? Tipo, Bela Vingança. Pelo amor de Deus, gente. Não me manda chorar na cena. Tipo, chorar no ponto. Só faço drama. É, eu não quero mais um papel assim. Eu acho que ela tá com sono sempre. Essa impressão que eu passo dela é essa. Acorda, Carrie. Ela tá sempre com uma carência. Dá um copo de café pra Carrie Madigan. Eu não vi o povo muito falando dos rejeitados. Eu amo também. Amei. Esse eu não vi ainda. Não vi. Eu preciso ver American Fiction. Eu sei que eu sou exceção, assim. Eu não curti tanto os rejeitados. É porque eu também fui ver cheio de expectativa. Eu sou muito fã do Paul de Ameri. E eu acho ele brilhante, assim. Os maiores atores que tem. Enfim, eu fui cheio de expectativa. Enfim, não foi um filme que, caraca, me atropelou, assim, não. Conta de Supernormal pra mim. Você ia fazer filme de Supernormal, não ia? Você chegou a... A gente tá começando. Como é que eu sinto disso? Eu nunca falei sobre isso. Não foi o Bruno que me contou? O Bruno tá ali, ó. O Bruno tá ali, ó. Pergunta isso aqui, ó. Tá aqui, né? Eu acho que eu li em algum lugar. Supernormal é o livro de Pedro Neslin. Me conta, vai. É o Supernormal é o meu segundo romance, que conta a história de um cara que é advogado chamado Beto. Família super tradicional, enfim. Uma vida totalmente padrãozinha. O cara que acorda, escuta as mesmas músicas do colégio, trabalha no escritório da mãe, enfim. E ele encontra um dia, tá terminando de almoçar, encontra uma pessoa na rua, uma mulher que ele olha e fala Nossa, te conheço de algum lugar. E então ele descobre que essa mulher, na verdade, era o melhor amigo dele no colégio e é uma mulher trans. E ele não sabia dessa transição. Ele não via há 20 anos. E imediatamente ele é atirado numa realidade completamente distante da forma que ele enxerga o mundo. É um cara que não conseguia enxergar uma pessoa transexual como uma pessoa normal, como uma pessoa como ele. Então é o momento que ele começa a rever todos os preconceitos e todos os privilégios que ele tem. O livro que eu escrevi em 2018, foi lançado em 2018, então já tem algum tempo. E agora ele está sendo adaptado para o cinema, a gente está começando, estou trabalhando no roteiro agora. Vai ser produzido pela Casa F Filmes, a direção vai ser do Homero Oliveto. Olha, eu não sabia que já estava tão assim, eu sabia que você queria fazer. Está avançando o projeto. Que legal, que bom. O roteiro é seu também. É meu, vai ser meu. A gente não já está falando disso aqui agora, juro por Deus, não está acreditando. Aí, aí. Não do nada. E quem está fazendo os personagens? Você pode contar? Não, a gente ainda não tem nada disso definido. Está realmente assim, foi um projeto que começou agora no fim do ano passado. Por isso que eu estou seguro, na verdade, está planejando as coisas para quando acabar a novela, botar para frente. É que não dá para fazer. Que bom, que novidade boa, não sabia. Agora é a fama de biscoiteiro no Instagram. Viu muito Babalu, viu muito Marcelo Lavastel na camisa, que é a imita hoje. E aí, eu lembro que eu vi a notícia, que você até falou assim, ah, eu e o Cauã, a gente continua muito amigo e tal. Eu falei, é, pois é, eu vi a notícia. Você falando que se inspirou no Cauã. Viu lá e ele postou um biscoito, eu vou postar também. Não, o Cauã é muito mais, vai. Mais biscoiteiro? Eu acho que biscoiteiro todo mundo é um pouco, né? Assim, quem falar que não é, não está usando a internet direito. Até porque eu brigo, não dá para levar isso tão a sério, gente. Pelo amor de Deus, eu não vou ficar só falando coisas sérias, cabeçomar. Pelo amor de Deus, uma hora tem que falar sério, uma hora a gente brinca, uma hora bota a barriga para jogo. Um pouco de droga, um pouco de salada, gente. Eu, cara, eu sei lá, eu nem sei como é que isso começou, para ser sincero, assim. Mas assim, o que eu acho tão divertido é quando eu posto alguma foto sem camisa, a reação é tão genial que eu vou dizer, ah, vamos postar mais. Ah, é bom, né, quando as pessoas falam, né? Mas é que a sua audiência é diferente também, né? Ela tem um senso de humor, ela brinca muito mais. Eu percebo isso também pelos comentários. É uma pessoa mais gente fina. É isso, eu falo assim, eu tenho uma sorte muito grande nas redes sociais. Até, você sabe, eu já fui muito mais heavy user de rede social do que eu sou hoje em dia, assim. Hoje em dia eu tenho uma participação até, eu acho, bem incomedida, assim. Digo, de produção de conteúdo. Eu acompanho muita coisa, mas produzo menos. Família, né, gente? Tem família. Mas eu sempre tive uma sorte danada de, assim, eu tenho muito mais gente maneira que se aproxima de mim do que hater, assim. Eu nunca tive muito essa coisa de... Eu lembro do Bruno Mazeu, uma vez que ele falou, fiz um comentário na época que o Luan Santana estava... Nossa, os fãs do Luan Santana afastaram o Bruno Mazeu do Twitter, de tanto que... Ele foi atacado quando ele falou alguma coisa do Meteoro de Amor lá. Eu nunca passei por isso, assim, essa coisa. É óbvio que tem uma ou outra que vai lá, fala uma besteira, né? Internet tem isso, assim. As pessoas gostam de dar opinião sobre qualquer coisa, muitas vezes sem embasamento. Às vezes falam coisas que machucam, que magoam. Eu acho que isso é uma coisa que é um... Enfim, se você quiser falar sério, depois a gente fala sobre isso. Mas, em geral, eu tenho muito mais gente maneira que me segue. Então, pô, essa coisa dos biscoitos aí... Pô, exatamente. Eu sei. A gente estava bem na cidade. O Bruno Mazeu também. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem muita gente que me acompanha desde então. E, cara, é engraçado. Porque é uma troca que sempre foi muito maneira. Mesmo, assim, de carinho, assim, puro. Então, é muito mais uma coisa meio de sacanagem mesmo, assim, sabe? De pegação de peça. Sueira. Nunca é pesado. E é por isso que eu gosto, assim, me divirto. É engraçado isso, porque, óbvio, nunca estou conhecendo hoje o Pedro. E aí... Pedro, você também me conhecia. Para de feliz. Não conta. Pedro, não pode vazar. Vai cair no Léo Dias. Eu não quero. É igual o Felipe, dizendo que ele não me conhece feliz. É. Eu não quero cair no Léo Dias de novo. Eu já falei aqui quando o Pedro Sampaio falou. Eu falei, olha, óbvio, boquinha calada. Mas aí, é engraçado que várias pessoas que conhecem sempre falam assim. Nossa, o Pedro é muito legal. Nossa, o Pedro é muito legal. Ah, não sei o quê que o Pedro é legal. Eu fiquei, gente, fiquei com essa... Aqui, ó, essa hora. Infelizmente, acabou. Hoje, tudo cai por água abaixo. Eu vi a expectativa. Você viu ele fora do ar. Eu vi a expectativa, que foi legal. É... Um sete e meio. Um sete e meio. Mais ou menos. Um sete e meio. Tá massa, né? Palhaçada. Mas a gente pode falar de vilãs, de novela. É, que estava na nossa pauta a parte das vilãs. Sim. Você falou que não fez nenhum vilão. Você tem vontade... Eu fiz um vilãozinho. Eu fiz um vilãozinho. Desculpa, te interromper. Foi na linha direta? Você tem vontade de fazer algum ainda? Você fez qual? Vontade de fazer, eu tenho. Vontade de fazer, cara. Eu tenho vontade. Assim... É esses negócios que ator fala que, ah, bom é fazer vilão. Fazer vilão que é bom. Eu não tenho essa coisa. Você é sincero. Eu não tenho essa coisa de vaidade de ator, de que ia fazer tal personagem, não sei o quê. Eu me invierto com o que tem pra fazer, assim, gente. Óbvio que qualquer ator gosta de material dramatúrgico que ele possa criar alguma coisa e brincar em cima, assim. Vilões, geralmente, dão essa possibilidade. Mas, assim, tem a ver com a história. Eu fiz um vilão, uma vez, uma novela das seis, mas ele era um vilão que foi um vilão de ocasião, assim. Ele começava, era bem mais novo, era um núcleo jovem, começava e no final terminava matando um vilão da novela, que era o Daniel Oliveira, que era o prefeito da cidade, e eu tomava a cadeira dele. Enfim, era uma novela de época do Walter Negrão. Walter Negrão. Isso foi Desejo Proibido, o ano era, não importa, porque o ano já tá legal. A gente vê depois. Mas, enfim, tá todo mundo me olhando, eu deveria estar dizendo alguma coisa. Não, não, não. Mas você fez um vilão e não foi no Linha Direta, foi numa novela. Não, no Linha Direta eu... Eu tô curioso pelo Linha Direta, como era o personagem. Eu morri, gente, eu morri, quem que eu morri? Como que ia fazer? Ah, eu não queria a direção do Linha Direta, a gente fala assim, agora você toma um tiro, agora você cai. Era a Linha Direta do Chico Xavier. E aí, era de... Cara, ganhou, ganhou M esse programa, tá? Vocês estão aí rindo? Estamos! Any nominee, Emmy winner, Emmy winner, Emmy winner, Emmy winner, Emmy winner, Emmy winner, Emmy goes to Linha Direta, Global, Direct Line, Global Productions. Você psicografava? Alguém psicografava o seu negócio? Eu não lembro quem que fazia o Chico, mas ele tava lá, psicografando a carta, e aí a pessoa, que era minha mãe, que tava fazendo a mãe do menino que tinha morrido, sentado assim na cadeira, e eu ficava aparecendo atrás, cheio de luz branca, assim. Tem alguma coisa que você tem? Era bonito, cara, era emocionante. Muito emocionante, era emocionante. Não podia ter um piercing, né? É, não podia ter piercing, não podia ter piercing pra isso. Não podia ter um piercing. A luz batendo no piercing aqui, ó, não ia ser legal. O piercing dele refletia a luz do sol. Cara, mas você tá falando essa coisa de micro, não tem nada a ver, assim, mas uma vez me chamaram pra fazer o Elvis, eu, pra fazer o Elvis, eu fazendo o Elvis. Mas por que não? No teatro? Não, num programa chamado Cláudio Estive do Tempo, era um programa infantil na Globo. E eu, pô, cara, eu era jovem, eu levei muito a sério. Olha o Butler aqui, ó. Eu vou virar o Elvis, eu ficava em casa, eu ficava... Você colocava, tipo, os vídeos... Ele entrou no personagem... Cara, se procurar no Google, vão achar a foto minha horrível, ridícula. Eu tô com um topete desse tamanho, botaram uma... Cara, eu tenho o olho muito irritado. Botaram uma lente de contato azul, tinha que ter uma persona certa, só pra botar a lente no meu olho, porque eu não conseguia botar a lente sozinho. Eu não consigo. E eu fiquei fazendo aula de dança com um cara que era coreógrafo do balé de Faustão. Que aí eu fiquei, pô, dois meses ensaiando, tudo pra fazer um negócio... Perninha fazendo... Péssimo. Péssimo. Era o teatro? Não, era no Globo. Era um especial. Programa infantil. Era chamado Claro e o Chuveiro do Tempo. Ah. E aí... Fez o Elvis. Então, eu ia perguntar se tinha algum personagem, alguma coisa, que você já fez, você olha pra trás e fala, nossa... Acho que o Elvis, então. Porque eu olho pra trás, eu tenho o pior. Ah, é? Vai falar ou vai deixar o teatro? Eu fiz o filme da Flor de Lis. Lembrei agora. Eu não lembro disso. Mas é recente? É recente, né? Cara, foi... Já tem tempo, eu não sabia. Me chamaram pra fazer, né? Porque era um cara que era, na verdade, enfim... Vou botar a culpa na pessoa, mas é verdade. Não, tem esse papel aqui, ó. Eu sei que você fez Elvis. Vamos lá. Mas agora vai, agora vai. Agora vai ser massa. Agora vai. Um cara que era gente fina pra caramba, que trabalhava com um monte de ator e tal. E ele levou... Pô, você vai pegar o elenco do filme da Flor de Lis, é um elenco estelar, cara. Ele te acessa todo mundo. Ele é um aglutinador. Ele falou pra todo mundo. Ele falou, pô, cara, você tem que ir lá fazer. Porque a história é linda, ela adotou um monte de gente e tal. E você foi um desfile, não? E aí eu fiz um desfile da Flor de Lis. Fale de ir, cara. Envelheceu. Envelheceu. É trágico. Acontece, era a época. É, acontece. Eu não sabia toda a história. Que maravilha. Pior do que personagem. A pior coisa de você envelhecer, como eu envelheci, estando muito tempo nessa... Por que que eu não vou acreditar? Não estou acreditando que eu vou contar isso. Vai. É o teu catálogo de fotos que as pessoas encontram no Google, assim. Eu tenho cada coisa absurda que eu topei fazer, que eu não estava bêbado. Eu não sei como é que eu topava fazer aquele tipo de coisa. Estava levando a sério. Aliás, essa foto é a culpa da mesma pessoa do que me mostrou no filme da Flor de Lis. Qual foto? Eu devo parar de andar com esse cara. Que era uma foto meio com umas asas de anjo, cara. Que ele fez. Eu estou vestido de anjinho, cara. Sem camisa. Mas pro Ford... Pro Ford Lis? Oi? Pro Ford Lis? Não, não, não. Isso foi um outro... É um outro de outra coisa. Mas era o projeto. Era só um ensaio. Cara, era tipo pessoas de situações que elas eram anjos na vida do... Pô! Gostei. É de foto? É de foto? É de foto? Estou tentando achar, já. Nossa, gente. O Felipe já está procurando. Eu estou falando. Ele ainda foi procurando. O Felipe está dando um Google. Já achei. É essa? É essa daqui. Gente, esse cabelo era moda, né? Esse cabelo que usava como uma tiara, assim. Aí você olha isso. Você fala, cara, como é que eu não estava bêbado? Eu topei fazer isso. E sempre que... Na verdade, ele me convenceu que ele ia fazer um Photoshop ali pra tirar aquela coisinha prendendo a asa. É, pra ser uma asa natural. Eu sei lá como que essa foto faz dois nunca tiraram. Não tem asa. Mas papel deve ser igual. Ninguém vai acreditar. Eu achava que eu estava sendo o Nicolas Cage aí, sabe? Naquele filme que ele é um anjo e tal. E tipo, você que está achando ridículo. Está todo mundo achando lindo. Pedro, eu tenho certeza. É um retrato da época, né? É o espírito do tempo que fala. É, papéis deve ser igual tatuagem, assim. Quando você faz mais novo, você... Depois você olha. Você olha pra trás e você fala, será que eu devia ter feito essa tatuagem? Eu estava no carro com a Tereza, com a minha filha, esses dias. Aí começou a tocar a música do Sandy Júnior. Aí ela falou, mãe, essa música é daquele menino que estava na banheira cheia de macarrão. Essa é a referência? Essa é a referência dela? É, porque eu mostrei pra ela um dia. Aí ela marcou, porque a foto do Júnior numa banheira cheia de espaguete. Júnior está muito feliz com você agora. Parabéns. A foto que ele quer escrever. Você sabe que tem a... Foi o Tiago que pôs ele na banheira de macarrão, não foi? Foi. Na Capricho. Na Capricho, não foi isso? Foi. No chat, me corrija se eu estiver errado. Essa foto é pior que a do anjo. Ah, não. Essa é... A gente acha que está legal na hora. A gente... Tem um sábio do Lão Santana que eu não gosto. Não sei se o Lão Santana gosta. Qual? Na Capricho também. Ele está com um gato branco. Que é um gato persa. Você vê um vilão. Ah, gente. Eu tenho uma história péssima também dessa. Por que a gente pôs um gato persa branco na mão? Eu tenho uma história péssima dessa de gato. É triste essa. Ai, meu Deus. Eu tenho uma história péssima. Já está rindo. Aí o gato, mano. Cara, eu tinha 18 anos. Eu estava... Estou acabando com a minha carreira aqui. Acabou. Venho, venho para poder aqui. Venho no podcast certo. Viu? Está vendo? Isso aqui, olha. Eu estava começando. Eu disse em 1914, quando eu comecei. Você tinha que fazer um book de foto para levar para as pessoas. Para as vezes. Então, eu fui fazer foto com um fotógrafo com media care. Eu quero um cara super bacana. Eu quero fazer foto de moda. O chat está aqui. Gente, vocês têm uma missão, hein? Estão indo atrás de tudo isso que você está falando. E aí, enfim, era um book. E o book é o seguinte. Você faz várias produções, né? Você, tipo, tira uma foto com uma roupa assim. E aí, troca outra roupa. Rosto, cor. E aí, o fotógrafo tinha um gatinho. E aí, uma das... Ai, que linda. Tem uma das fotos minhas com o gatinho. É do book. Eu tenho um gatinho. Quando eu voltei para escolher... O gatinho era pequenininho. Quando eu voltei para escolher as fotos, ele estava desconsolado, cara. Porque o gatinho tinha pulado pela janela. Mentira. O gatinho se matou, cara. O gato. No ensaio. No ensaio. E ele estava mal, cara. E eu tenho, enfim, registro com o gatinho. E a última foto é com você. Deve ter sido um dos últimos trabalhos do gatinho. É do seu book. O gato falou que foto horrorosa. Se matou. Foi isso. Que o cu. E no céu tem gato. É a nossa mesma queda. O gato não resistiu. Tama é cafonice. Ai, não quero. Ai, que foto horrorosa. Vamos fazer os quadros, o Lotus? Vamos, 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 vamos. Lotus é aquela parte do programa que a gente fala mal de alguma coisa que foi ruim, que deu errado na semana, ou sei lá, pode ser qualquer coisa. Pode ser o Lotus besta. O Felipe já deu Lotus para cada coisa aqui. Eu já dei Lotus para joelho. Para o limão. Porque, putz, olha só, o nosso corpo é incrível, né? Funciona maravilhosamente bem, mas Deus nunca puxou no joelho, né? O joelho sempre dá problema. O joelho é uma coisa muito escrota. E é bem. Todo mundo tem problema no joelho. E aí eu já fiz uma idiotice de dar Lotus para o joelho. Na parte do programa que é Merrill, eu já dei Merrill para água, por exemplo. Porque a gente tem que se hidratar. Então eu sou canária desse tipo. Eu quero começar de um Lotus para o contrato do Lollapalooza. Qual é o contrato do Lollapalooza que todo mundo... Quem foi que cancelou dessa vez? Willow? Ah, Rina Sawai. Não, Willow, não. Jader? É, Jader, o irmão dela. É porque o Willow cancelou ano passado. Sim. Aí ela fala, ah, não. Irmão, cancela também. Acho que ele não queria embater o... Willow, será que tem que mesmo? Não, não. Só fala, só não vai. É, remarca. É porque gringo põe o joelho no seguro. Eles colocam o show no seguro e tá de boa. Mas como é que dos outros festivais o povo vem? Cancelou Jaden, a Rina Sawaiyama e mais um artista. São três que cancelaram. Dove Cameron. Dove Cameron. E o Blink aí, ó. Vocês seguram a onda. No terceiro ano que eles não vêm mais. Ainda tem um mês aí para o Blink cancelar. Eu vi no Twitter assim, o contrato do Lollapalooza é assim. Aí tem um paintbrush. Você vem. Aí tem uma caixinha assim. Não, para o artista clicar. Eu acho que é assim. Eu acho que é... Poxa, gente. Deitando, eles ficam deixando a gente sonhar. Vocês não vêm? Poxa. A resposta é poxa. A Beatriz Cinta tá aqui. Tem você decidir na Globoplay? Não tô achando. Oh, tô vendo as pessoas. As coisas que a gente faz. A gente é esse revival. É o Linha Direta. Vão achar esse episódio seu aí. O Pedro passa a pouco. Você vai ver. O Pedro olhando. O que eu tô fazendo aqui? Pois é. Agora já era. Ele tá aqui. Ele falou do gatinho. Ele tá trabalhando desde cedo. Tava no encontro. Acordou às seis da manhã. Fez Patrícia Poeta. Gravou nóiamente. Já tava lá. Eu tava aqui nessa palhaçada. Eu cheguei aqui agora cansado. Pronto pra, tipo, falar um monte de besteira. Camila, eu vou falar, meu Deus, por que que eu fiz isso? Amanhã, assim, a ressaca moral. Nossa. Vamos lá. Quem tem mais Lótus, então? Gente, eu tenho um Lótus pro Willy Wonka Experience. Vocês viram isso? Eu sei que... Você não viu isso? Lá na Escócia, uma empresa fez umas imagens de inteligência artificial, fazendo o mundo, assim, todo do Willy Wonka, de doces e tal. Então, venha pra essa experiência que vai mudar a sua vida na terra do Willy Wonka e tal. Aí, chegar lá, era isso aqui. Era, tipo... Era assim, era um galpão com um banner atrás, assim, que tinha uns doces. E tinha uma mulher com uma cara de muito triste. Tem um palumpa, tem um palumpa horroroso. Foi que nem a minha foto de anjo. É, né? Essa foto de anjo dá de mil, não sei. E aí, o pessoal chamou a polícia, porque levou as crianças, comprou o ingresso pra ir, né? Deve ter sido caro o ingresso, levando a família. Patate e patata, patate e patata deles. É isso, gente, não vai. É porque a imagem, essa foi a imagem que era a imagem que eles divulgaram o evento. E aquilo aí foi a verdade. E essa era a verdade. A verdade era isso. Gente, quem produz isso aí, cara? Eu achei maravilhoso. A Zumpa... Não, essa aqui do bannerzinho. Não, esse banner era o mais triste. Foi em Glasgow. 35 euros, tá? 35 euros esse evento. Não é possível. Tinha uma Umpa-Lupa, que parecia que tava num laboratório de math do Breaking Bad. E as crianças ganhavam... Não tinha chocolate. Elas ganhavam um jelly beans e um chup-chup. É, um jelly beans e um chup-chup. Crianças saíam chorando. Havia pessoas de diversos lugares. Foi absolutamente terrível. As pessoas... E essas chamadas de experiência imersiva, não tem nada de... Não tem nada. É um banner. É um... Inventaram um vilão. Inversiva na depressão. E eles inventaram esse vilão aqui, que chamava The Unknown, o desconhecido. Aí o cara que fez o Willy Wonka, ele se pronunciou nas redes. Porque, obviamente, ele tá sendo cancelado. Um ator de respeito aqui, como... O Pedro tá lá, pegou essa frila e... Emmy Winner! Emmy Winner, Willy Wonka. E aí ele foi pras redes e falou, olha, gente, eu sou ator aqui, eu aceitei, eu sou de stand-up. Eu aceitei. E tinha um roteiro, que no roteiro o Willy Wonka ia pegar um aspirador de pó e sugar o vilão. O The Unknown. Só que aí chegou lá e ele falou, mas cadê o aspirador de pó? Aí eles, não, vai improvisando. Usa esse banner. Vai, se vira e vai tocando. Já era ruim a ideia do aspirador de pó. Podre, podre. E ele ainda quis fazer, né? Gente, é maravilhosa essa tour. Maravilhosa. Aí a inteligência artificial dando seus sinais pra gente do que vem pela frente. A exposição imersiva só é bom pra quem faz, porque vai ganhar muito dinheiro de gente otária. Porque eu nunca vi. A gente é contra. Eu nunca vi, eu sou contra, sempre fui contra. Vai ver a obra muito melhor. Vai estar nos museus um monte de obra incrível. Não precisa em exposição imersiva. Mas eu fui em uma exposição... É tipo pegar o quadro e diluir, pôr num pano horroroso. Agora lá em... Você pode atualizar seu Instagram. Agora lá em Tóquio eu fui numa exposição que foi legal. Mas não era de nenhum artista. Não era assim, Van Gogh em vídeo. Exato. Não era isso. Tem artistas modernos que fazem a exposição audiovisual com vídeo que é imersiva. Porque ele tá fazendo pra ser daquele jeito aí sim, né? Mas você pegar um monte de pano e fazer Da Vinci aqui, ó. Pessoal, vem ver. Capela Sistina. Eu sou... Tá aqui no Té. Capela Sistina projetada. É. Ah, se bom. Eu nunca vou conseguir na Capela Sistina. Meu único jeito vai ser isso. Então, ó. Entendi. Você achou um jeito de... A exposição imersiva é ótimo. Vai lá ver. Mas fora isso, vê se tem Van Gogh no museu pra ver. Porque é muito mais legal você ver um quadro assim na tua frente do que ver uma projeção na parede. O JPEG. É o que eu acho. Inacessível. O meu Lótus vai pra velha desocupada que quer ver a vila dos outros. Esse é meu Lótus. Pra velha aqui, insuportável, desocupada. Casalzinha? Não vamos entrar em detalhes. Ela ficou assim hoje. Ah, e aí o que tá fazendo? Ó, eu tô dando um frila de porteiro hoje, hein? Que subi com isso aqui. E aí ela ficou... Porque eu tô fazendo a mudança no quarto hoje, né? Aí ela ficou lá ouvindo arrastando o móvel. Eu não falei... Eu falei pra vocês que eu tava no segundo. Falei. Contei da cama. Eu não falei pra todo mundo que eu tô... Ganhei a cama da Ema. Sim. E eu tô reformulando meu quarto. Redesenhando meu quarto pra colocar a cama num lugar lindo agora. E tá lá os arquitetos fazendo as coisas. E ela ficou... Fuxicando. E veio avisar duas vezes que só pode fazer barulho até quatro horas. E blá, blá, blá. E toda hora eu vi ela no quarto do paciente. Eu não entendo. Acho que você tinha que ser síndico. Eu não entendo. Você tem tanto tempo livre. Se eu tivesse tanto tempo livre, eu ia fazer tanta coisa legal. Eu ia ler livro. Eu ia pro cinema. Ai, como é culta, né, gente? O velho gosta. Eles vão lá e... Ela quer ser sua amiga. Ela quer ser sua amiga. Ele quer interagir com pessoas. Ele não quer ver o quadro, não quer ver o filme. Ela quer encher o saco. Ela quer interagir com a pessoa. Ela quer encher o saco dos outros. A minha síndica todo dia vai lá na obra. Tô fazendo uma obra agora. Ela fala... O cara lá. O empreiteiro. Não, ela é massa. Ela é massa. Ela é... A gente joga junto. A gente joga junto. Então tá. Sabe? É aquela coisa. Você vai precisar do síndico. Então você tem que... Ela já fala assim. Ah, tem umas coisas do prédio que tá com defeito. Ela fala assim. Ô, dá uma olhada ali. Aí vai e acha problema. Você pode consertar? Aí já bota o meu pedreiro pra consertar as coisas do prédio. Sabe? Então assim. Eu tinha uma síndica numa obra que eu fiz um tempo atrás. Que ela gostava de entrar pra dar pitaco na obra. É, lá de casa. Isso aqui não ficou bom, não. Ela entrava. Você vai fazer isso aqui mesmo? Você tem certeza? Gente. O dia que eu comprei o apartamento. Ela já... Ela foi junto. Na primeira vez que eu fui no apartamento. E ela já entrou assim. Aqui. Eu fazia uma cozinha americana. Ó. Sabe que é o pior? Eu segui a dica dela. É isso. O pior é o pior. É o pior. O pior é que eu tô fazendo a cozinha onde ela mandou eu fazer. Ai, que ódio. Ela queria fazer a cozinha. Isso aqui é de rua essa parede. Isso aqui, ó. Aqui o banheiro você joga pra lá. Aqui tem pilastra, ó. É. Aqui é pilar. Então assim, eu segui. Mas ela tá lá. Tá indo. Aí você deixa. Ele quer interagir. Tem o Instagram que é velho vendo obra. Que aqui é sempre um velho parado assim. É assim, ó. É parar com a mão assim. Tem sempre que tem uma obra, tem um velho vendo o que que é a obra que tá fazendo aí. Aí ele fica... Ele vai parar de pedir a obra. Cara, então eu devo ser o velho da obra. Você pode ver uma obra que eu paro na frente e fico olhando. Você paro. Tem que pôr a mãozinha aqui, ó. Tem que reparar. Todos eles estão com a mãozinha. Vou começar a reparar. Se eu boto a mãozinha, se eu boto. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo aí. Fica vendo a obra. Então aí, deixa eles aí. Eu tinha um, mas eu mudei de ideia agora. Falando aqui. Não, eu vou falar. Cara, essa baixa, a minha vai ser a baixa de imunidade que dá depois do carnaval. Cara, que coisa insuportável. Tá todo mundo doente. Ia começar por meio. Você passou no Rio? Eu passei no Rio. E aí todo mundo se destrói no carnaval, como deve ser. Carnaval é compromisso. E aí termina. Aí, falando, tá vendo? Falando. Já puxou, puxou. Gatilha, gatilha. Beijou uns 20 no carnaval. Eu tô desde o carnaval baqueado, cara. Eu tô com o nariz escorrendo. Eu fiz exame de Covid, não é? A gente tá tudo bem. Mas é assim. Tá tudo mudou com Covid, com dengue, com influenza. Enfim, é muito chato isso. Pelo amor de Deus. Muvuca não é legal. Pega a dica da clube. Come fruta de manhã. Eu não adoeci. Esse ano eu não adoeci, porque eu tô dando a dois. Come a frutinha de manhã. Tenha uma refeição, pelo menos no dia decente. Uma que tenha aí uma carninha, um arroz. Não come só porcaria o ano inteiro. Tem uma coisa que os americanos fazem, que eu vejo quando eles estão indo pro Coachella, que eles vão pra... E tomam uma vacina, uma injeção, que é com um monte de vitamina. A gente já viu isso? Isso. Nunca repararam nisso? Não. Se eu tô doido, me fala, Chet. Mas é um boost que você toma. É soroterapia lá que o povo tá fazendo agora? É soroterapia. Você toma um monte de vitamina pra você não ficar doente, entendeu? É como se te desse um gás ou uma coisa que te imunizasse pra você não ficar doente. Ano passado, quando a gente foi pro Coachella, eles queriam só comer no McDonald's, nos lugares lá de fast food. Falei, não, gente. Eu vou fazer você a mãe e vou fazer um almoço decente pra gente, porque senão ia ficar doente. No terceiro dia eu não aguento mais. Eu tenho que comer. Eu tenho que comer uma comida. Beijo, cinquenta a boca, bebe. Pega gelo, pega gelo do isopor, do cara. Depois, ah, gente, minha imunidade. Outra coisa que eu não consigo me acostumar é o fato de eu tomar um copinho d'água enquanto tá bebendo. Tem que botar a aguinha no meio. Eu nunca boto a aguinha no meio. Depois disso eu me arrependo tanto. Você já tomou um checkmate? Que isso? É de São Paulo ou é de Minas? É de Minas. É a bebida do momento que lá em BH. Tá chegando agora em São Paulo. Agora nas baladas, São Paulo tá tendo. Daqui a pouco vai chegar no Rio. Eu recebi em casa. O Rio é mais atrasadinho, sabe, gente? É mais pra trás. Daqui a pouco chega. Vai chegar. Eu tô começando no Carnaval, BH já tá, né? É, BH já tá aqui, ó. É, claro. Do Rio. Tá muito pra frente. Que é rum, comate e limão. E é muito, muito bom. Foi a bebida do Carnaval agora, assim, ó. São Paulo aí. Só que rum, né? Valorizaram a própria bebida. Só que é isso, assim, ó. Já tomo em moseque junto aqui, ó. Pra trancar. Porque depois de quatro, meu amor. Ai, meu Deus. Não sei o banheiro químico. Que nojo, Carnaval de BH. Eu não vou pisar lá. Com tanto checkmate, gente. Bebendo checkmate. É muito gostoso. É muito, muito bom. Meryl, aquela parte do programa que a gente fala de uma coisa boa, uma coisa legal, que enaltece Meryl Streep, ganhadora de Oscars aí. Sabe por que que é Lotus? Eu não te contei por que que é Lotus. A Cristina Aguilera, ela fez... Eu gosto que ele já começa rindo, né? A Cristina Aguilera tem um disco que se chama Lotus. E aí, tava todo mundo com uma expectativa muito grande da Cristina Aguilera sair em turnê com a Lotus Tour. E aí, a Lotus Tour não foi pra frente. Não teve Lotus Tour, né? Cancelou. Cancelou a Lotus Tour. Não sei se não vendeu. Não sei o que aconteceu. E a internet tava com a provocação de tudo que tava vazio. Às vezes, era um cantor coitado, que não encheu o estádio. Aí, faziam foto. Aí, aqui é a Lotus Tour. Sempre uma coisa que não estivesse dando certo é, aqui é o Lotus Tour. E é isso. A gente tá fazendo esse podcast há nove anos. Nove anos atrás, tinha Lotus Tour. Então, a gente, Lotus é uma coisa que não deu certo. Por isso. Obrigado pela explicação. E a Meryl Streep, porque pode fazer até Batman, que ela vai ser boa. E é isso. Por isso que a Meryl é a nossa pessoa. Eu quero falar dois. Um, o cachorro-robô do Alok. O Meryl pra ele. Eu amei o cachorro-robô, gente. O que é o cachorro-robô do Alok? Eu vi, eu vi. Sabe aquele cachorro de Black Mirror? Cachorro-robô do Alok. Aquele episódio de Black Mirror. Esse é um podcast que necessita do Google, né? É, é. Eu sou muito difícil. Tem que ter muito teste. Eu achei ele feio. Tem que ter referência. Por que você gostou do cachorro-robô do Alok? Não, eu achei muito... Feio. Horrível. Aqui, o cachorro-robô do Alok. Não precisa mostrar, não. É isso aqui, o cachorro-robô do Alok. Ele podia fazer a anatomia de uma queda. E você tem que ver ele em movimento. Que ele é assim, com as patas meio pra trás. E aí, o cachorro faz coraçãozinho, assim, ó. Com a mão? É, com a patinha, assim. O cachorro-robô vai e faz, assim, um coraçãozinho. E a família da Alok faz todo mundo, assim, um coraçãozinho. Mas ele dança, é isso? Dança, corre atrás. O Alok anda com ele na coleira. É bizarro, é bizarro. E ele fez um post falando, gente, agora... É tipo um tamagotche do Alok. É um tamagotche de verdade. Ele fez um post falando, gente, agora somos seis na família. E ele falou, e aí tá... Fez um post de sério, emocional. Fez um post de sério, é lindo. E é uma patacoada só, eu amei. O cachorro-robô do Alok. O cachorro, ele é... Tá fazendo o beta... Porque ele pode. Ele é beta-testa. Porque ele pode, porque ele não tem mais onde com dinheiro. É da Microsoft, é do Google, o cachorro dele. Eu tô curioso agora. O robô do Alok. Queria muito saber melhor. O Alok compra cachorro-robô e vídeo repercute na web. É. Cão-robô do DJ é capaz de interagir com humanos e animais. Tem construção robusta. E conta com bateria que garante até duas horas de autonomia, segundo a fabricante. Ah, você brinca com ele por duas horas. Seria ótimo. E depois tem que pôr no SB. Depois guarda no armário. Qualquer cachorro, qualquer criança. Só duas horas, depois... E o outro vai pra ação da Pantene, do BBB, que foi maravilhosa. Porque levaram cabeleireiros, né? Pra fazer barba, cortar o cabelo do pessoal e tal. Só que aí você fica lá no programa. Eles já estão, acho que, 50 dias. E aí o cabelo tá daquele jeito, né? O Deasmin já tava naquela escova do fronk-fronk, sabe? Já tá... E aí levaram os cabeleireiros e o povo ficou muito animado. Só que por diretriz, né? Da ação, pra não influenciar no jogo, os cabeleireiros não podem interagir com os participantes. E aí o pessoal ficou muito feliz na casa e eles estão tentando agradecer os funcionários dos cabeleireiros. Só que os cabeleireiros não podem. E aí é uma cena muito horrível. Pela primeira vez, um cabeleireiro não pode conversar com o cliente. É! Uma história... E aí... Difícil. Eles estão assim, ó. Sérios, assim, ó. E a Yasmin, muito obrigada, muito obrigada. E a mulher é assim, ó. E aí o que você faz da vida? Cala tua boca. Eles não podem nem olhar. Então eles ficam sérios, assim. É verdade que a Bia, interrompendo, a Bia tomou uma chamadona, dizendo que ela vai ser expulsa, se ela não se comportar nas festas. Eu tava lendo alguma coisa disso. Não sei, não vi. Eu acho que é porque ela deu um tapão, uma hora, na cara do menino. No show da Joelma, eu vi esse vídeo. Porque a produção deu uma chamadona nela, dizendo que... É, mas pode ser. Ela ficou batendo na cara de um menino lá no show da Joelma, na hora que ele tava fazendo o VT dele. Ela entrou e começou a bater na cara dele. Aí falaram que era... Agressão. Agressão. Só que aí eu não vi o pós disso. É, então deve ser por isso. Mas é possível. É possível. Era isso. Eu tô fascinada. O meu Meryl é pra todas as teorias sobre onde anda a Kate Middleton. Porque ela sumiu. Ela sumiu, não. Ela sumiu. Disseram que a coroa britânica disse que ela foi fazer uma cirurgia e que ela tá se recuperando e que ela não vai ser vista de novo até abril. E ela, nenhum membro da família dela foi visto nos últimos tempos. E aí o Twitter tá muito louco falando que ela cortou a franja e tá feia. Eu acho que ela fez Foxy Eyes, sabe? Foxy Eyes. Por isso que ela não tá aparecendo. Por isso que ela não tá aparecendo. Porque ela vai aparecer, ela tá namorando o Pete Davidson. Que ela colocou bunda e ela vai aparecer igual a Kardashian. Ela fez o Tiago York, sumiu. Tem muitas teorias, assim. Aí eu tô favoritando todas. O pessoal da franja. Cadê? O que aconteceu com eles? Qual é o status? Eu não acompanhei mais. O Harry tá com ela ainda. Não, o Harry é a Meghan. O Harry é a Meghan, cara. Tá, tá, tá. Outra. Estados Unidos. É. Esse é o William. O que aconteceu com eles? Viajei agora. Então, tá rolando uma fofoca de que o Charles tá na beira da cova e que aí o William vai ser o rei. Ela vai pular da janela. O William vai ser o novo rei e ela vai ser a nova rainha. Aí tem várias teorias de que ela foi fazer um rosto novo pra ser a rainha, de que ela foi fazer... Pode estar fazendo um media training lá. É, ela tá treinando pra ser a rainha. Tá rolando essa história. E eu tô fascinada por todas as teorias, assim. Eu tô... Não adianta que eles se separaram. Cadê? Então, ah... Kate Merritt não sumiu porque foi aumentar os glúteos com o dinheiro do tratamento do Charles. Isso, tipo, eu tô acompanhando tudo. Tô amando todas as teorias bizarras. A gente tá percebendo esse rolê. Eu preciso entrar nessa. Eu adoro essas histórias da realidade. Eu adoro também. Porque é tudo mentira. É um absurdo, né? E eu amo a teoria de transpiração. O meu Meryl vai pra mãe e filho em Duna 2. Que é a Rebecca Ferguson e o Timothée Chalamet. A relação dos dois no filme. Não, eu tô... É pra Duna 2 o meu Meryl que eu vi ontem. O filme... A continuação de Duna do Denis Villeneuve. Foda, 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 foda. Eu amei, amei, amei. O filme é muito bom. Tá, tipo, cinco vezes melhor que o primeiro filme. Se você foi ver Duna primeiro e não gostou, esse com certeza... Eu já amei o primeiro filme. Esse, então, tá melhor ainda. E eu gosto muito da Rebecca Ferguson. Eu acho que ela ainda não teve um personagem, um protagonista, uma protagonista pra ela, sabe, ser, mostrar, sabe, o quanto ela é boa. A última vez que eu vi Missão Impossível com ela, eu já fiquei feliz. Aquele silo com ela é maravilhoso na Apple TV. Eu sou muito fã dela, do jeito que ela para, do jeito que ela olha, do jeito que... Ela é uma puta atriz. E ela tá demonstrando um pouco nesse filme porque ela faz a mãe do Timothée Chalamet. E acho que, eu não sei se é spoiler contar o que acontece com ela. Talvez seja spoiler. Na dúvida, deve ser. O Timothée Chalamet é o prometido, né? E a mãe dele vai junto com ele nas piras. Então, ela vira uma pessoa muito poderosa. Não é spoiler tanto isso. E aí, não, tem os embates entre os dois que são muito interessantes. É muito foda ver os dois juntos em cena. E todo mundo tá maravilhoso. O Austin Butler tá incrível. O Elvis. A Florence Pugh tá também, né? Florence Pugh, não achei grande coisa. Também o personagem dela, talvez, na terceira parte do filme, o Duna 3, seja alguma coisa. Porque ela, nesse filme, é tipo a Zendaya no primeiro, sabe? Ela tá ali, no 3, ela ser alguma coisa. Mas eu achei... As cenas de ação são incríveis. Já estreia agora, já? Já estreia nesse final de semana, né? Se eu não me engano. Estreia amanhã, Duna. E eu fiquei bobo de ver que o Denis Villeneuve virou esse ator de megaprodução de épio. Eu falei o quê? Ator. Virou esse diretor de megaproduções, porque eu não lembro de ver esses épicos no cinema desde O Senhor dos Anéis, sei lá. Não lembro de ver filme assim, tão recente. O Peter Jackson fez e agora o Denis Villeneuve. Eu nunca imaginava que ele fosse um diretor de fazer coisa tão gigantesca assim. É uma nave desse tamanho, cara, desse tamanzinho. Ele ocupa a tela. É legal ver numa tela de IMAX justamente por isso. É o tipo de filme que é bom ver no cinema, gente. Sim, é muito foda mesmo. Viu um minhocão desse? É um cuzão gigante, assim, com menoreta. É muito foda as cenas de ação. Tem umas coisas de se arrepiar. Porque é aprovação do Timothee Lamy como prometido mesmo. Então, você torce, é gostoso ver. É um filmaço. Porque o Denis Villeneuve fez aquele... Quando eu comecei a ver os filmes dele, você lembra de ver aquele filme Suspeitos? Lógico. Hugh Jackman, né? Fazendo um pai que lembra o Paul Dano. Chega um carrinho de sorvete e o filho do Hugh Jackman vai lá e, de repente, ele desaparece. Ah, sim, sim. É o Denis Villeneuve. Ele fez os incêndios. É dele também, não é? Incêndios. Acho que é. Ele fica famoso por causa desse filme mais, né? Depois o Robinho descobre ele. Incêndios, aliás, é um filme dos melhores que eu vi na vida. Todo mundo fala. Não parece esse diretor desse filme. Isso que eu fiquei fascinado por ver ele fazendo esse filme gigantesco, tão blockbuster e tão cheio de ação, sabe? Eu não sabia que ele dava conta disso tudo. E dá muito bem. Eu fiquei contente de ver um diretor de drama. Ele faz drama muito bem. E talvez por isso eu gostei muito desse embate mãe e filho, porque ele sabe muito bem fazer isso. Ele entende o que um personagem quer do outro e por que um odeia o outro muito bem. E por isso talvez o Duna seja gigantesco não só pelas ações, sabe? Só pelas cenas de ação. Eu fiquei muito contente de ver. O filme tem quase três horas. Duas horas e quarenta e tantos. Já? A impressão, quando acabou, a minha foi essa. Parece que eu fiz uma hora de filme só. De tão foda que é. Depois do Assassinato da Lua das Flores lá, qualquer filme tá curto. Pois é, é verdade. Qualquer filme tá curto. Mas eu adorei Duna 2. Meu Meryl vai pra Duna 2. É isso. Boa coisa que você quer dedicar. Eu posso dar dois? Claro. Dois ou três. Eu gostei, não. Eu gostei. Vou pegar teu link e vou dar um filme também primeiro. Bora. Que é o Monster. Vocês já devem ter falado aqui. Eu não vi ainda. Mas todo mundo tá falando que é incrível, né? Eu vou te dizer, é um negócio muito, muito, muito bom. Sobretudo porque me surpreendeu quando eu começo o filme. É um filme esquisito. Ele te vem de um clima e tal. Que eu, inclusive, falei, cara, tava todo mundo falando muito bem do filme. Ganhou o prêmio de roteiro em Cannes. E eu fiquei, cara, que filme esquisito, sabe? Assim, não tava conseguindo me marcar. Eu quase desisti, sabe? Uma coisa de me entregar mesmo. E, de repente, o filme dá uma virada. E ele conta aquela história de uma forma tão humana e tão sensacional e diferente que eu fiquei completamente passado. O que é a história dele? O que é a história dele? Um garoto tá no colégio, não é isso? É, começa assim. É difícil falar assim da spoiler, né? Mas é um menino que começa a agir de uma forma esquisita. A mãe não sabe o que tá acontecendo. A mãe não sabe o que tá acontecendo. Ele tem uma relação com um professor do colégio que parece que esse menino... Você não entende direito se esse menino tá sofrendo bullying, se ele tá fazendo bullying. O que tá acontecendo? Sempre tem coisas acontecendo com ele e a mãe toda hora descobre, né? E ele fala o tempo inteiro que ele tem um cérebro de porco. É. Que ele tem um cérebro... E é aquilo que é esquisito, porque vai criando uma coisa estranha. E a mãe tá sempre de boa, né? Ela quer manter uma aparência de controle. É uma porrada. É um filme que fala muito... Poxa, é um filme sobre repressão de uma forma tão inteligente, tão bonita. É um filme japonês, é uma sociedade que é extremamente repressora, sobretudo com as mulheres. É uma mãe que cria o filho sozinha. Aqueles diálogos dela com a diretoria do colégio é de enlouquecer. De enlouquecer. Porque a mãe vai lá na direção da escola e fala, o que vocês estão fazendo com o meu filho? E a resposta da diretora é protocolar, né? É sempre protocolar. E ela fica tentando tirar aquelas pessoas do automático, tirar aquelas pessoas daquela situação. Trazer uma certa... Quase me soma, quase me soma, todo mundo assim. Não, acho que o filme é contado em três versões, né? É isso. E o filme tem um recurso que é um recurso que não é inovador, pelo contrário, mas assim, ele vai mudando de ponto de vista ao longo do filme. Ah, sim. A mesma história. Começa com esse ponto de vista dessa mãe, depois passa... pro professor, não é isso? Sim. E termina com o menino. E você vai entendendo um pouco melhor aquela história a partir do ponto de vista de cada um. Enfim. É um filme que eu fiquei completamente tocado. Eu saí isolado. Tocado. Foi uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos, assim. Muita gente. E eu tenho visto muita coisa legal. Mas acho que vale essa menção. E a outra coisa que eu queria falar, você é um pouco corporativista, mas eu não posso deixar de falar, que eu acho que era a importância do trabalho da Gabriela Medeiros na novela, Em Renascer, que faz a buba nessa nova versão. A gente chegou a pincelar isso aqui no início do podcast, mas em 1993 era uma personagem intersexo, que era chamada de hermafrodita na época. Era feita por uma atriz cis. Enfim, você ter a Gabriela, que é uma menina de 22 anos, que é uma mulher trans, de uma representatividade tão importante. E eu acho que ela está fazendo um trabalho tão sensível. É a primeira novela dela. Sim. Nossa, e fazer um personagem tão importante. E tem um personagem tão marcante. Então, assim, pô, exige uma coragem, exige, sabe, um repertório. Enfim, eu acho que ela está saindo brilhantemente bem nessa função. Que eu, pô, te dizendo, uma pessoa que já está lá há 20 anos, o peso e a dificuldade que tem de você fazer uma novela, 10, 9, com essa abrangência que você tem em uma novela no Brasil. Eu acho que a Gabriela está fazendo um trabalho lindo e acho que é muito legal a gente ressaltar isso. Ótimo. Também concordo. A gente falou com ela na estreia da novela. O Jader estava lá com você. Isso, eu falei com ele também. Exato. Ah, você vai gravar podcast com o meu amigo? Seu amigo está bom. Pessoal, no chat você tem que dar água para o Pedro, gente. Você quer água, Pedro? Estava sem o tempo todo? Ah, tá. Nossa, assim, o elenco da novela... Quando eu comecei a ver, já tinha alguns capítulos já, e aí eu vi que... Vou dar um outro marry também para o Irandir Santos, de Tião Galinha e Alice Carvalho. Eu estou muito, muito... Depois do cangaço novo, eu fiquei assim, ó... Alice Sete. Alice Sete. Porque ela é muito boa. Ela é incrível. E os dois agora de... Ela com Irandir é uma dupla. Nossa, com Irandir é uma dupla. Eu acho que esse elenco dessa novela, pô... Tá muito, filho. Tirando eu... É, tirando o anjo. Pode parar. É um elenco extremamente bem escalado, assim. Você pensar... É um elenco tão representativo. Não é, uma novela que se passa na Bahia. Enfim, são atores completamente fora do convencional ali, fazendo o que a gente estava acostumado a ver na televisão. Eles vestem tão bem aqueles personagens. A Belize Pombal, no primeiro... Vocês lembram dela na primeira fase? Que fazia a mãe da Santinha junto com o Fábio Lago. Foi uma história, cara, de uma força. Aquela atriz, ela deu uma verdade no olhar dela. Foi uma coisa impactante. Ela fez, sei lá, seis capítulos da novela. E acho que foi um dos trabalhos ontológicos. Entrou para o estado da televisão brasileira, assim. É uma novela que tem um elenco muito incrível. Sim. E tá bonito ver. Tá cinematográfico ver a novela. Tá linda. Pedro Carrão, Márcio Palmeiras, tá todo mundo assim, ó... Você, Pedro Neslin, perdoaria um amigo talarico? Já passou por essa situação? Eu não tenho esse julgamento, cara. Meu ponto de vista, hoje em dia, é muito diferente disso aí. Eu acho que minha ética é muito diferente dessa ética dos personagens ali, né? A televisão ainda tem esse universo bem careta da forma de enxergar as relações, assim. Acho que daquele jeito... Apesar de que eu acho que o Heriberto até é um talarico... Eu falo que é talarico do bem. Porque ele é muito honesto, assim, no sentimento dele. Ele deixa claro que ele gosta do Super Charloche. Eu acho que ele deixa claro. Eu não gosto muito de dar spoiler do que vem, mas, assim, ele é um cara que eu posso dizer... Ele é muito honesto sobre o que ele sente, com todo mundo. Então, assim, eu não acho que ele é dos piores tipos. Eu acho que... O que eu não gosto, trazendo para mim a realidade, é de gente que faz por trás, né? Que arma. A pessoa que tenta puxar tapete. Seja onde for isso aí, né? Se eu sou amigo avisar, tudo bem, né? Ó, eu vou pegar só isso para a sua mulher. Sua ex. O Trisal, gente. A primeira novela. É Renascença. Não, eu não estou antiga ainda, né? Essa coisa da propriedade. Primeira novela com o Trisal. É de alguém. Eu acho isso caído, assim. Hoje em dia eu não... Eu também. Acho chique. Eu vou ser evoluído que nem você um dia. Mas eu sou capricórnio. Eu sou aqui. Eu sou possessivo. É eu e ele brigando aqui no podcast. É eu e ele brigando aqui no podcast. Brigando por quê? Você é... Eu sou do lado do relacionamento aberto. Trisal. Eu e a Marina, a gente está... É você e a Marina. A gente colou na posse. É, exatamente. Os capricórnios daqui já... Não, não, não. O que é isso? Gente, vamos lá, gente. O que é isso aí? Vamos experimentar, gente. Vamos estudar. O que é essa daí? Como é aquela? A Ivete mesmo? A Ivete. O que é essa aí, papai? O que é essa de conversinha aí, papai? Está cheia de assunto. O que é essa aí, papai? O vídeo da Ivete. O que a gente faz agora? Todo mundo deu mero já, né? Já, acabou. A gente faz o nosso... Ah, e o Xamã está também, gente. O Xamã está lá. O Xamã está do lado, né? Chega a manteiga derrete. Já se dizia nessa panificadora alfa. Nossa daninhãozinha. O Xamã está arrasando também, cara. Tá, tá. O cara que era cantor, nem todo mundo sabia. Como é que vai ser, cara? Está fazendo... Foi a primeira atuação dele? Ele já tinha feito o Justiça 2, que vai para o ar depois. Mas a primeira coisa que vai ao ar dele como ator. E, cara, eu estou impressionado com o trabalho dele de verdade, assim. O cara que está fazendo com uma verdade. Ele é um cara seguro. É um personagem difícil, Damião. Quando apareceu, quando eu vi, eu falei assim... Sabe quando você ficou na dúvida? Eu falei assim, gente, é o Xamã? Será que é o Xamã? Porque estava muito no personagem. A bunda dele causou no Twitter. Causou a bunda dele. Também, né? Um espetáculo de bunda, né? Essa bunda é na sua foto do Instagram? Ai, Filipe postou... Não, não, não precisa contar aqui. Vamos contar sim. Vamos contar sim. Já postei cada coisa... Uma bunda misteriosa para poder fazer um jogo com a internet. Está todo mundo tentando ver. Um jogo com a internet. Eu achei... De quem é essa bunda? A bunda era linda, a foto era linda. Eu quis postar, era só isso. Todo mundo quer saber. O Brasil quer saber de quem é a bunda. Vamos por me ajudar, Vanião. Então, que é aquela parte do programa que a gente ajuda a audiência. Vocês... Ajuda a gente a ficar de olho no Like O'Clock. Que é 21h36, para a gente não perder. Que é a hora que todo mundo tem que dar o like no vídeo. Vem cá. Já teve um momento nesse programa que alguém sai correndo para ir no banheiro e volta? Pode ir agora. Pode ir agora. É esse momento. Enquanto isso, a gente fica conversando antes de ler o primeiro caso. E aí, Marina? E aí, Filipe? De quem é aquela bunda? Olha, um parêntese aqui. A gente vai falar melhor disso na semana que vem. A gente deve falar mais sobre o Oscar. Mas ontem eu assisti Anatomia de uma Queda. E estou impactadíssima. Porque não é um filme sobre quem matou quem. Não. É um filme sobre relações humanas. E assim, estou chocada com a cena. Tem uma cena, gente. De uma discussão de casal. Vocês vão ver que é a melhor cena para mim do filme. Ah, é a que eu já vi quarta vez. E aí, a diretora do filme, ela se pronunciou dizendo que ela pensou nessa cena como se uma das pessoas do casal estivesse respondendo a um dos personagens do filme História de um Casamento. Que é o personagem do Adam Driver. Que tem aquela triste. Ah, é? A Justin Trier. Aliás, eu vi o Ferrari. E o Adam Driver está discutindo o relacionamento de novo. Eu não aguento mais o Adam Driver discutindo o relacionamento. Ele está sempre tendo DR, né? Sempre tendo DR. Vamos aproveitar também esse momento, né? Para você que está assistindo aqui e ainda não é apoiador ou relador, vai lá, apoia.se barra podcast vanda. Aí você não vai ter vanda só às quartas-feiras. Vai ter também nas segundas, ao vivo, meio-dia e sexta, fumódromo. O Felipe vai contar de quem é a bunda. O Felipe vai contar de quem é a bunda mais bonita do Brasil. O Pedro Néstor, ele vai no banheiro, leva a gente, leva a gente, o site aqui falando. Ai, gente, sinceramente, olha. Respeito, gente. Olha, o cara voltou. Pelo amor de Deus. Não tem uma linha aqui no chat. Estão te elogiando aqui no chat. Mas eu gosto que até a hora da discussão do casal, você não está gostando muito dela, né? Você está desconfiando dela. É, Anatomia de uma Queda assistiu ontem e eu estou chocada. Sobre o filme, assim, aquela cena de discussão, para mim, é a melhor cena. Eu quero falar quando eu desligar o microfone, porque muita gente não deve ter visto. Eu quero falar um monte de coisa que eu acho. Não precisa dar spoiler. Mas é engraçado, não é? Porque o Anatomia de uma Queda dá vontade de você ficar falando sobre... E eu acho que o roteiro é como se você tivesse lido um livro. É, porque parece muito um livro. Deixa em meio aberto no final, né? Você não sabe exatamente. Não fecha bem aquilo, né? Não, é que não fecha bem. Para o que se propõe, fecha bem, né? Eu digo, mas eu não põe o pingo nos is. Ah, foi isso, isso. Você fica assim, mas, gente... Será? Será? É. Mas faz muito sentido essa declaração da diretora dela falar, desculpa, dela falar que é uma resposta, essa cena, à história de um casamento ao personagem do Adam Driver. Então, o que a pessoa fala ali tem muito a ver. Eu vou até assistir de novo. Eu vi as pessoas postando no Twitter. Talvez seja por isso. Eu vi as pessoas postando no Twitter. Hoje, aquela cena da Scarlett Johansson. É ela, né? É, é por isso. Porque ela deu uma entrevista falando isso. Essa cena aqui, eles estão brigando. Ah, tá. Diego Augusto, para de brigar no chat. Vai, vamos ver o primeiro caso. Vai. Me ajudou. Me perguntou porque frio é esse que você está sentindo, viu? Esse aqui, ó. Perguntaram, né? Perguntaram. Eu estou com calor. Gente, é porque hoje o Felipe não colocou o ar. É só porque o Pedro está aqui. Não, é que eu levantei um pouco. Ah, o Felipe não colocou o ar no trem. Por isso que eu estou com calor. E eu já vi preparado. E hoje que eu vi preparado, o ar não está forte. Ele comprou essa jaqueta ontem. Ele queria estrear. Ele quer estrear a jaqueta. Ele falou, vou ficar bonito para o Pedro Néstor. Aí ele falou, Pedro Néstor, vai lá amanhã. Vou lançar a minha jaqueta. O personagem dele na novela está de jaqueta o tempo inteiro. Gente, aqui, ó. Mente Titânio. E ainda quer fingir que não me conhecia antes. Para, já falei. Coincidência, coincidência. Para de fingir. As pessoas no chat estão perguntando aqui qual é. De onde é, acabou. Depois, cada um vai poder fazer uma pergunta para o Pedro Néstor no chat. A gente vai escolher, tá bom? Depois do Me Ajuda, Wanda. Tem cocô boiando na piscina, Wanda. Ai, meu Deus. Lá vai. Olá, queridos. Marina, Felipe e Samir. Convidados babilônicos. Desculpa, Pedro. Desculpa, já vem um caso nojento. Convidado babilônico. No singular. Gente, preciso de vingança e sei que vocês são os melhores. Moro em Melbourne, na Austrália. Em Melbourne. A menina que mora comigo decidiu comprar uma piscina de plástico enorme para a gente curtir o verão. Estávamos vivendo um sonho. Era piscininha e drinks sempre que estava um solzão. Até que chegamos um dia do trabalho, estava lá boiando uma bosta de cachorro na nossa linda piscina. E eu fiquei com tanto ódio, porque sabia que era a vagabunda da vizinha, mas não temos como provar, porque não tem câmera no nosso jardim. Tiramos o cocô e toda a água, limpamos e enchemos de novo. Nossa, é caro fazer isso. Porque vai ter que limpar a piscina também, né? Tem que ter que encher a água de novo. Eu limparia toda a piscina com água sanitária, eu secaria, eu seria essa pessoa. Essa semana tinha mais duas bostas boiando. Foi o nosso fim e desistimos, porque não vamos mais encher para gastar mais água. Estamos nadando com o cocô na piscina. Mentira, tá isso. Mas, gente, eu preciso me vingar. Ela destruiu o nosso sonho da piscina. Me ajuda, Wanda. Beijo, amo muito vocês. Sou Wanda desde 2018 e vou aproveitar para agradecer por todo esse tempo que vocês nem saberem. Vocês não sabiam, mas me ajudaram muito. me fazendo rir e me distrair em momentos muito pesados. Vingança. Gente, Austrália, não tem lá. Na Austrália tem umas aranhas desse tamanho, assim, ó. Pega uma e solta dentro da casa dela. Pronto, resolveu. Caramba, não tem uma grade? Não tem um negócio que divide a casa? Ah, porque geralmente lá não é cerca baixa, né? O cachorro deve pular. Cachorro? O cachorro que nada lá? Às vezes não tem nem cerca. É, tem nem cerca. É, eu tô com dificuldade de entender que nem você, porque como é que a bosta do cachorro vai dentro da água? A mulher jogou? Não, o cachorro pula e caga lá, não. Claro, como? O cachorro nada. É você que tá jogando o cocô na piscina. Ah, eu achei que o cachorro tá vindo lá e cagando na piscina. O cachorro tava molhado. O cachorro, ah, o cachorro vou nadar. É, eu achei que o cachorro... Eu resolvi nadar e cagar. Agora vou cagar. Eu já vi o cachorro cagando dentro da piscina. O cachorro, ah, o cachorro pensou, eu vou cagar. Evidentemente nunca teve um cachorro na vida. Oba, tem uma... Você já viu o cachorro que o bicho fazia... Au, au, au. Combra o cachorro robô do Alok. É o cachorro do Alok. Vou cagar na piscina da vizinha. Eu achei que o cachorro tava pulando e aí enquanto ele tava nadando, já ia ficando, já ia ficando pra trás. Por que que a vizinha odeia ela? A inveja da piscina dela? A vizinha não deve ter piscina, né? Elas devem botar som, ser feliz. E aí incomoda. O que que ela tá fazendo de errado pra vizinha não gostar dela? Porque eu tô querendo culpar a vítima agora. Não, é isso. Xenofobia. Ela tá fazendo festa, curtindo, botando música, sendo feliz e a vizinha já tá achando chato. Gente, eu ia cercar toda essa piscina. Passam, compra lá um negócio, vai lá na loja de material de construção, passa aquele... Aquela cerca de plástico mesmo. Vai na Leroy Merlant. Leroy Merlant. Gente, tampa a piscina. Pronto, resolveu. Acabou de usar, compra uma capa, fechou a piscina. A vizinha vai levantar e jogou. É, ela vai levantar e jogou. Ela aí também. Fechou a piscina. E uma... A piscina. Fechou a piscina. Olha, o nosso jeito não é botar uma câmera. É, botar a câmera, gente. Mas ela quer vingança. A vizinha, aí manda aqui pro podcast Wanda. Aí vocês exibem o rosto da vizinha. O programa, obviamente, é muito famoso na Austrália. Vai ficar passando a câmera. A gente vai botar aqui. A gente vai fazer aqui a piscina. Olha lá. Hoje a gente vai descobrir que o cachorro vai descobrir. Vocês ainda vão descobrir que é o cachorro que tá cagando. Sério, mas é o cachorro que... E aí... O cachorro nada a dor. O tempo vai me inocentar. O tempo vai me inocentar. Porque esse cachorro tá cagando a piscina. A vingança do Samir básica, vocês já sabem, né? A do xixi. A do xixi. Xixi congelado? É, boa. Xixi congelado sempre funciona. Você conhece? É isso. A vingança do xixi congelado? Não. É ótimo. Não, compartilha com o Pedro. Não sei se eu quero conhecer. Não, compartilha com ele sim. Pega, mija. Vai, vai, vai. Mija, mija. Mas deixa uma camada fina e congela. Bota no congelador. Tira. E aí você vai lá na casa dela. Faz aquele clac assim, ó. Pra soltar. Joga debaixo da porta dela. Mas tem que levar a placa intacta. Leva a placa. Aí você joga debaixo da porta dela. Vai pra dentro da casa dela. E quando descongelar, vai ter uma porçona de xixi na sala dela. É isso. Compra aranha. E com a arazona. Põe bichos e mija no xixi. Põe os bichos junto com o xixi. Congela. Depois, quando ela vai ter bicho junto com o mijo. Pode ser isso também. Essa é a vingança básica. Essa é a primeira. A gente tem cinco anos de idade. Ainda amo a ex, Wanda. Olá, donos do meu furico e convidade, se houver. Obrigada por todos os anos de companhia. Podem me chamar de Rita. 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 Trago meu caso hoje porque não consigo deixar de ser fiel à minha ex. Faço terapia? Sim. Estou nos apps? Sim. Estou tentando me relacionar com outras pessoas? Sim, também. Mas parece que sempre que posso me abrir para novas experiências, acabo me fechando. Portanto, queria saber se vocês têm algum conselho para uma sapatilha que ainda ama a ex, mas que também quer viver novas experiências e tentar deixar esse capítulo da vida para trás. Só o tempo cura? PS1. Terminamos porque ela queria espaço para viver novas experiências sozinha e porque, nas palavras dela, vi um futuro comigo, mas não um presente. Ah, isso é desculpa. Terminamos porque ela queria espaço para viver novas experiências sozinha e porque, nas palavras dela, vi um futuro comigo, mas não um presente. Ah, isso é desculpa. Que porra é essa? Desculpa. Desculpa para terminar. PS2 terminamos em outubro do ano passado. Como é que você vai ver o futuro se você não vê o presente? História é essa. Olha lá na frente, talvez, mas hoje é não. É, não. É tipo isso. Quando você vê velho, quando você vai pegando mais ninguém. Estava chato, eu acho que estava chato, sabe aquele relacionamento que ela devia estar achando assim, ai, aqui, esse é o máximo que a gente pode viver. Vocês viram o vídeo da sapatão de sítio que as duas mulheres postaram? O pessoal falou que era o Boninha, mas nem no máximo. Que maravilha. Que eram duas sapatões, elas fizeram um vídeo e elas bem falam assim, nossa, nós duas aqui, um clichê, né? Duas sapatão, um sítio, dois cachorros. Estão comendo pão de queijo. Estão comendo pão de queijo. Nosso cafezinho. Ai, que delícia, são clichê. Ah, gente, é isso aí, né? É o tempo. A coisa mais burra que eu li foi, não consigo deixar de ser fiel à minha ex. Fiel à ex é muita burrice. Ser fiel é uma coisa que não é mais... Não é burrice, ela não consegue. Fiel à ex. Ela não está conseguindo, ela ama a ex ainda. Amigo, a gente está discutindo não monogamia, você está fiel à sua ex. Ai, dá um tempo. Eu acho que ela não consegue, por isso que ela escreveu. Está lá atrás. Eu estou com dó. Estou triste por ela, porque ela ainda gosta da ex. Tá, mas aí não tem o que fazer. Morde a que você senta e chora. Aí você chora até esquecer. É, não vai ter como você voltar para ela, porque ela não te quer mais. Você já percebe que não adianta nada você gostar mais dela, porque não vai voltar e não vai mais gostar dela. Você tem que agora entender. Faço terapia? Sim. Melhore na terapia. Então, vai entender na terapia por que você ainda precisa tanto dela. Por que você ainda está ligado tanto a essa pessoa. Por que você não consegue... É, terapia. Por que você não consegue seguir em frente. Por que tem essa pessoa tão especial que fez você... A pessoa também foi filha da puta, né? De deixar isso assim. Ai, no futuro a gente vê. Isso é sacanagem você fazer isso. Talvez que você entende que aquilo ali é só papinho. Mas ela não entendeu, né? Que ela não teve coragem de terminar. E aí também é problema da pessoa, né? Você não vai ficar... Esperar um fechamento, a pessoa te explicar por que não gosta de você. Eu também não quero saber. É problema... Não tem necessidade, né? Eu também acho. É até cruel em algum ponto. Eu também acho. Imagina, não sei... Mas por que a gente não deu certo, não? Quer saber mesmo? Vou te contar. Não! Não! Eu acho que você não fala nem o que é mesmo. Mas também você não deixa essa esperança. Você tem que ter responsabilidade quando você vai terminar assim. Para entender que tá, eu tenho que terminar isso aqui. Mas de uma forma que a pessoa entenda que é cada um para o seu lado. Que deixe menos traumas possíveis. Sabe? Para a pessoa poder... Você se preocupar que a pessoa consiga achar outra pessoa. E seguir a vida. Enfim, whatever. Muito sacanagem que essa outra... Não entendi o que você falou. Você acha que ela tá esperando o futuro acontecer? Eu acho que tá. Eu acho que isso vai mexer com ela. Se ela falou... Ah, o presente não deu certo, mas no futuro a gente vai estar junto. A gente vai dar certo. É muito sacanagem você falar isso com a pessoa. Não, isso é clássico de relacionamento tóxico, né? Muito. Ela com certeza tá... Tá, mas quando vai ser esse futuro? Sabe? Será que é mês que vem ou será que é daqui a 10 anos? Por isso que ela tá fiel a isso, então. Aí tinha que ter falado... Olha, não gosto mais. Não tô afim. Acabou. E é isso aí. Ai, sei lá. Fala mais besteirinha, mais bobinha. Ai, não é você. Sou eu. Sabe? Fala mais idiota. A coisa mais idiota. Só pra seguir, deixar a outra seguir em frente. Eu acho que uma das coisas mais cruesas que tem quando você resolve terminar com alguém é você não deixar isso claro pra pessoa. O término. É. Porque eu achei que quando você... Verdade que um relacionamento acabou, que você vai seguir em frente, o mínimo que você tem que fazer de caráter é deixar isso claro pra outra pessoa. Pra outra pessoa poder seguir a vida dela também. É isso. Porque essa coisa, tipo... É tóxica mesmo, assim. A pessoa fala assim, ai, não quero mais ficar, mas vou manter um pouquinho aqui porque vai que de repente depois eu quero voltar e essa pessoa tá aqui. Isso não é maneiro. Isso é falta de caráter, no meu ponto de vista. Um comportamento até egocêntrico, narcisista da pessoa, né? Ainda me quer. Eu não quero você, mas eu vou gostar que você me queira ainda, mas eu não te quero não. Então eu não termino bem com a pessoa e deixo ela lá com vontade de você ainda. Tem gente que gosta. O término assim é mais fácil. É igual você terminar com a pessoa e falar assim, ah, a gente tá terminando aqui, mas eu gosto muito de você, eu te amo muito ainda, sabe? Fala aquele monte de coisa boa pra pessoa, mas tem uma coisinha aqui que eu preciso me descobrir, sei lá, sabe? Você dá só uma coisinha pra poder terminar. Mas você fala mil maravilhas pra pessoa. Ah, tudo bem também, você tá terminando. É, mas aí você deixa a pessoa presa. Não, não. Pera aí, uma coisa também é você não querer, o que ele tá aí falando, não querer ser cruel. Você vai, pô, não tô terminando com você porque você é a pior pessoa do mundo, eu não gosto mais de você. Você vira e fala, pô, né? Não dá mais. Você vai ser uma pessoa legal, mas assim, infelizmente, agora eu tô querendo outra coisa. Aí também, se a pessoa se apegar só no você é uma pessoa muito legal, gosta muito de você, aí também é responsabilidade da outra pessoa. Mas acho que vai além do discurso, é na prática mesmo, né? A gente sabe quando a pessoa tá terminando e quando a pessoa tá dando uma migalhinha de esperança, que é isso que a gente tá falando. Que é esse caso aqui. A pessoa tá te enchendo de elogios, mas é aquele papo do, não é você, sou eu. E aí tá terminando. Se você resolver ainda se apegar a essa pessoa, o problema é teu, porque ele tá terminando com você, você não quis enxergar. Você tá se iludindo aí, assim como essa nossa amiga tá se iludindo, ainda que pode ter alguma coisa com a menina. Estamos aqui pra abrir seu olho. Casada com boy, mas pensando nela, Wanda. Olá, donos do meu digníssimo. Tentarei ser o mais breve possível. Digno-me-sucu, pode falar, que tá escrito. Já, não é dez horas ainda, aqui ó, vai cair aqui ó. Enfim, tentarei ser o mais breve possível. 2017 tive um relacionamento com uma mulher. Rolou, curti, amei, acabou e fim. Foi a primeira e última mulher. Estou em um relacionamento com meu namorado há três anos e um ano morando juntos. Em 2022 fomos para uma viagem e no mesmo lugar estava a família. dos donos da casa, como as amigas, todas sapatonas. Engraçadas, animadas, curtimos junto e ponto. Não nos vimos mais, pois moramos longe. Quem tá escrevendo pra gente é uma mulher? Eu não entendi, não falou. É uma mulher. É uma mulher. Ela teve uma relação com uma mulher, agora ela tá com o namorado dela. E aí viajou com as sapatonas. E aí viajou com as sapatonas do sítio. Neste carnaval de 2024, fomos para uma praia e todas elas estavam lá de novo. Um adendo, passei o carnaval toda alcoolizada e não lembro das coisas com ricos detalhes. Aqui ó, chapô no checkmate. No domingo fiquei mais próximo dela, mais próxima delas. Hashtag publi. Hashtag publi. Mais próxima de uma delas. Ah tá, ficou mais próxima delas, mais próxima de uma delas. De uma delas. Meu namorado foi contar que já tive um relacionamento gay do nada. Fiquei sabendo que uma... Como é que é? Ah, porque ela não pôs vírgula em ponto. O namorado contou que ela teve um relacionamento... Foi contar pra menina que ela teve um relacionamento gay do nada. Fiquei sabendo que em um momento da conversa até falei de trisal entre ela. Eu e meu namorado. Enfim. No outro dia... Vai rolar. No outro dia já acordei sentindo que algo estava diferente. Trisal, homenagem ou uma... Enfim, não sei. A gente sabe que são três. A denominação que vai acontecer a gente vai saber. Caiu na rede é peixe. Vamos lá. Íamos todos nos encontrarem em uma festa no fim do dia e eu estava muito ansiosa pra ela chegar. E quando ela chegou, preferi ficar mais distante. Talvez por medo. Olha um ele e ela isso. É, não. Terminando o assunto. Ah, a mamãe começou. Vai, pois é. Acabou o carnaval. Segui ela no Instagram. Falei tudo o que estava sentindo. E tem duas semanas que estamos nos falando 24 horas por dia. E agora? Tô fudida. Meu relacionamento não está numa fase boa. E estou carente? Sou bi e ainda não consegui lidar com isso? É isso? Não sei o que faço. Amiga, você inventou tanto problema. Não tem problema. Gente. Eu não entendi esse final ainda. Sou bi e ainda não consegui lidar com isso? Ah, ela não sabia que ela era bi? Não. Ela está descobrindo que ela era bi agora. Não era bi. Aí que eu ia chegar. Primeiro ponto é, querida, já parou para pensar que talvez você seja bi? Ah, é? Para mim, ela já sabia que era bi e estava... Não. Não, não é... Ela achava que ela era bi festinha. Não é namoro aberto, né? Não é namoro aberto? Também pode ser também, não é? Não, não é um namoro aberto, né? É um namoro aberto? Não, não é namoro aberto. Pelo que eu entendi, é um namoro aberto. O que está acontecendo agora é que você não está mais apaixonada pelo seu marido como você estava antes. É isso que está acontecendo. Não, mas ela não fala isso. Ela está até se perguntando isso, ó. Meu relacionamento não está numa fase boa e estou carente? Posso dar minha opinião? Pode. Você está aqui para isso. Eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que você está afim dela, ponto. Eu acho que você pode estar numa fase ótima ou ruim com o seu namorado e ainda assim ficar afim de outra, de outro e etc. Segunda questão, talvez você seja bi. Talvez você seja bi de festinha. São muitas questões. A questão é, você já namorou uma mulher, você claramente é uma pessoa que sente atração por mulheres. Isso não é uma questão. Talvez você precise tratar isso na terapia se você, por alguma questão de repressão, enfim, sei lá, familiar, de repente não conseguir lidar com isso. Agora, tirando isso, não tem nada de mais. Acho que o máximo que você tem que fazer é conversar com o teu namorado aí do que está rolando e vai fundo, vai ser feliz. Eu acho isso. Dá para ela contar para o namorado que ela está sentindo atração pela mulher do carnaval. É, vai ser feliz. Você acha que tem alguma coisa errada? Pelo que eu entendi, até o namorado ficou meio... Ele careta, né, cara? Ele não vai gostar disso aqui, né? Mas ele não estava lá falando... Ele vai gostar. Eu não entendi se ele estava falando... Eu acho que ela que não quer levar ele. Pode ser também, porque eu acho que é meio direito. Ela pode querer fazer sozinha. E é direito dela também, né, gente? Não? Desde que seja combinado. Mas é por isso que eu estou falando, conversa com o namorado. Exatamente, eu também acho. Melhor do que ficar sofrendo. Sabe a... Porque foi ele que apresentou os fatos também. É, foi ele que chegou falando. Ah, ela já pegou mulher. Ela já teve um relacionamento gay. Ela falou para ela. Pode ser que ele esteja apto a curtir. Estou falando que ela é o ícone da história dele. Mas é o que eu estou achando que... É, por isso que eu queria entender essa coisa do trisal, porque tem o trisal poligâmico, né, no sentido dela ficar com a menina e ir com ele. É, sim. Isso é uma coisa... Outra coisa seria o que eu perguntei. No homenagem dele estar querendo, como bom é um baiô hétero, arrumar ali uma marmita para o relacionamento dele. Que pelo que eu entendi não é o que ela está querendo. Acho que ela está querendo embarcar nessa sozinha. Também acho. É o que parece. Parece que ela está querendo ir para a menina e não ficar mais com ele, é o que eu senti. Não, acho que não. Eu acho que ela está em dúvida. Ai, Felipe, como você é careta? Não sou careta. Eu luto sozinho nesse programa, há tantos anos. O que parece? Ela fala isso. Ela quer um parênteses. Não, ela fala, será que eu estou... Ela está considerando o fato de não estar afim do boy dela simplesmente porque ela ficou atraída por outra pessoa. Ela não consegue conceber a ideia de gostar do boy dela e ainda sem ter atenção em outra pessoa. Tá. É que eu acho diferente. Termina. O conselho já termina. É porque ela pode estar afim da menina e achando. Não sei lidar com o boy de amor. Ela pode estar achando que pelo fato dela estar gostando, porque ela se pergunta isso. Ela quer terminar. Ela acha que ela está em crise. Nossa, se eu estou gostando da menina, então eu não devo gostar do meu namorado, porque eu deveria estar gostando do meu namorado, mas eu não estou. Não, ela pode estar querendo. Pode estar gostando de várias pessoas. Tá na hora do like, gente. Dá like no vídeo. Like a clock, todo mundo dando like agora nesse vídeo. E eu acho que então senta com o seu namorado e fala, amor, o que você acha? E vai que vai. O que você acha? Mas você não vai. Fala pra ele. Você não vai. Eu vou sozinha lá. A gente não sabe também se ela quer colocar ele ou não, né? Parece que não. Não sei. E vi, estão namorando. Hashtag Felipe Careta. É isso. Hashtag Felipe Careta, gente. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Eu adorei que a Lala falou. Será que é o Zay Malik? Vocês viram essa história do Zay? Que ele estava tentando combinar uma homenagem com uma menina. Ele ficou com uma menina em algum aplicativo de relacionamento. E aí ela descobriu que era ele. Ele é famoso. Ele estava tentando usar ela para ela montar, tipo, arrumar outras mulheres para pegar. E aí ela expôs, fez o Exposed esses dias, assim. Ela postou todas as mensagens. A cafetinha da relação deles. Da relação deles. Bizarra. Bem bizarra. Por isso que falaram aqui. Essa é a hora do like. Todo mundo tem que dar like no vídeo. O Wanda também vai dar like no próprio vídeo. Essa coisa dos conselhos, gente. Não, não. Tem mais um. Tem mais um. Quer ler, Pedro? A gente terminou com mais um. Pode ler o próximo? Pode. Eu vou ler? Não, você. Pode ler? Ah, tá. Eu posso ler, sim. Pode ir com a voz da linha direta? Pode. Por favor. Por favor. Vamos dar um drama. Por que ele não quer repeteco, Wanda? Olá, donos de todos os cursos do Brasil. Você fez o juventude de propósito. Eu não tinha nem visto no início. Vamos lá. Deu uma engasgadinha. Sim, né? Estava tomando água. Seguinte. Me chamam Ângela. Tenho 29 anos e sou aquariana. Ó. É o quê? Não tem coração? Não tem coração. Não sabe os pessoal sentimentos dela. Só interessada em experiências diferentes. Sim. No final do ano passado, eu me envolvi com um boyzinho do trabalho. Vamos chamar ele de Pedro. Ah, e daí foi de inconsciência. Sim. Sei que não foi a minha ideia mais brilhante, mas ele é super gatinho e tenho confiança que vai manter tudo no sigilo. Também trabalhamos na mesma área. O Pedro tem 26 anos e apesar de mais novo, manda muito bem na cama. Tipo, muito bem. Estou olhando aqui com a entonação que ela está escrevendo, tá? Além de ser gato, gostoso, cheiroso, gente boa, educado, cozinhar pra mim, enfim. Acontece que, desde o começo de 2024, eu já tentei uma paquera via WhatsApp e Instagram e ele está sendo meio seco. Educado, mas seco. Ou seja, não quer mais, né? Só que não entendo. Porque os dois deixarão claro que não querem relacionamento nem nada sério. E realmente só quero sentar nele de novo. Como fazer o boy voltar a me querer? Porque, vamos lá, ele também curtiu as nossas noites juntos. Teve um dia que ele quase chorou quando gozou. E sou uma transa fácil pra ele. KKKKK. Me ajuda, Wanda, a voltar a sentar nesse boy. E aí, Wanda? Achei que era uma vez. Bom, não tem como obrigar, né? Não tem como falar. Você tem alguma coisa? Você vai me dar esse pau sim. Não tem como fazer isso. Você tem vantagem sobre ele? Basta esse pau agora. Abaixa a calça agora. Você tem alguma coisa que você possa chantagear ele? Pra poder falar, ou você me come, ou aqui, ó. Eu vou vazar isso. Vou vazar aqui seu relatório no trabalho que tá ruim. Não tem como. Isso é assédio, né? Não tem como. Não vai dar, não vai dar. Não tem como. Se ele não quer... Mas tem algum motivo? Quando ele não quer, dois não transam, né? É isso. Mas tem algum motivo pelo qual... Cara, eu acho que... Esperar, dar um gelo também, porque às vezes funciona. Às vezes tem gente que é motivada por isso. Que é tipo assim, ela não tá olhando pra mim e eu vou atrás. Então eu faria isso. Tipo, ai, foda-se então. Como fazer o boy voltar a me querer? Não queira. Não queira, é. Pode ser que ele quer. Então tem uma questão da pessoa, quando ela quer muito e a pessoa não dá a bola, aí a pessoa fica mordida, né? Talvez ela esteja querendo o Pedro também, idealizando o tal do Pedro, só porque o Pedro de repente não tá afim. Ela agora não, eu quero o Pedro e ele volta. Não, e ela fala um negócio que não tem nada a ver. Só que não entendo, porque os dois deixaram claro que não querem relacionamento nem nada sério. Não é só porque os dois não querem relacionamento sério que diz, ah, então a gente vai ficar preso ao sempre. É porque ela tá achando que ele pode não ficar com ela, porque ela pode estar apaixonada por ele. Será que ela tá apaixonada? Mas aí ela tem que comunicar. Eu pensei isso também. Será que ela tá apaixonada por ele? Porque ela fala um monte de coisa. Ah, ele é lindo, ele é cheiroso, ele é seu queiro. Ele cozinhou pra mim. Pode ser que ela esteja em negação, pode ser que ela esteja realmente interessada nele. Então não é só o sexo. Não, é nada sério, mas vamos de novo. Mas eu queria que ele cozinhasse pra mim. Não, mas no fim de semana eu também quero. Não, mas na quarta-feira eu também quero. E na quinta, nada sério. Pra galera levar. Porque esse relacionamento não sério. Ele não quer, amiga. Não quer. Não quer. É, e assim como ele, você tem que pegar outros homens. Quer dizer, ele pega outras mulheres, você pega outros homens. Eu não sei. Enfim, porque se você só quer pegar ele, pode ser que tenha alguma coisa. Se você quer alguma coisa, é sério. Se você quer só pegar ele. Pega o melhor que ele. Ela tendo uma revelação agora. Será que eu quero agora ele? Se você não achar o melhor que ele, você tá apaixonado. Deixa eu te contar um segredo. A meia-noite te conto segredo. Às nove e quarenta e uma, eu te conto segredo. Eu quando fiquei apaixonado real, eu tava desesperado, pegando vários pra tentar achar o melhor e eu não conseguia. Não consegue. Não, mas essa é a maior roubada que você pode fazer. É a maior roubada. Eu sei. Ah, nossa, eu tô apaixonado. Eu vou pegar outra porque vou esquecer. Não, não. Você vai reafirmar o quanto você tá afim daquela pessoa. Não, eu não queria aquela pessoa. Eu tava em negação. Eu não tô apaixonado por ele. Eu não quero. Eu tava pegando vários pra não deixar. Mas eu estava, quando eu percebi, eu falei, putz! 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 Que barra! Como é que é a Beyoncé no... Putz! O que é? O trechinho da Beyoncé na música. Putz! Ah, não é peraí. Não? Você não tem no seu celular? Deixa eu te mostrar já. Mas é isso, amiga. Boa sorte. Você está apaixonada. E agora vá pra um... Namora a menina do primeiro caso. É, exatamente. Que tá apaixonada pela ex ainda. A gente dá os e-mails pra vocês. Vamos mandar vocês entram no contato aqui. É, se organizar direitinho, já sabe. Todo mundo desse caso vai transar. É isso, gente. Acabamos o programa de hoje. Não deu mais de duas horas. Olha aqui, ó. Não exploramos o Pedro tanto assim. Ele tá trabalhando desde as seis. Tá aqui, ó. Tá fazendo isso. Me disseram que ia ser daqui às três da manhã. Que eu ia... Ah, é verdade. Eu prometi, a gente tem que fazer. Então, perguntas pro Pedro Neslin. A gente vai escolher três. A gente vai escolher três perguntas aqui. Pergunta direita, hein, gente. A gente me salvou, vai. Pergunta direita. Eu não acredito. Putz! Vamos lá. O pessoal tá aqui. Putz! Põe um negócio pra o pessoal ouvir. Ah, já. Não é pra eu ouvir, não, né, gente? Não. Putz! É ela? É a versão capela. É a versão capela da música. Putz! Não, Natan, a gente não vai perguntar isso. É pergunta legal. Pergunta séria. É. Pergunta direita. Foi pelo Neslin. Não tá valendo. O povo não vai. Estão zoando. A gente aceita pergunta de signo. A gente aceita perguntas do trabalho de Pedro Neslin, que é importante. Sobre Renascer, a gente aceita perguntas. Vamos lá, vamos lá. E se não tiver, ele quer saber qual é a melhor comida que a Lucélia Santos faz. Caraca, você vai ferrar minha mãe logo nessa pergunta. Então, assim, a minha mãe nunca foi uma grande cozinheira, na verdade. Eu tava inventando, não sei o que é pior. Então, eu que tive que ver. É, foi ele. Fala da icônica Lucélia. Estava trabalhando. Porque fala da icônica Lucélia Santos. Acho que era a melhor pergunta que a minha mesmo. Responde essa, então. Fala da icônica mãe que você tem. Ah, gente. Terminar falando sério. Ela é maravilhosa. Uma mulher incrível. Acho que é uma referência que a gente tem nas artes no Brasil. E como cidadã também, uma pessoa de um caráter que tá na frente de qualquer coisa. Sempre foi um norte pra mim, assim, acompanhar a atuação da minha mãe. Não só como artista, mas como pessoa, assim. A força que ela tem, a correção, a retidão. Enfim, eu acabei de falar tanto dela hoje. Mas é um exemplo. E um orgulho que eu tenho de ser filho dela e poder compartilhar essa história. Bonito. Ah, eu vi você postando um dia uma foto de vocês com o Fidel Castro, né? Pois é. Não, eu viajei o mundo inteiro com ele. É verdade, gente. É uma novela da história. Você sabe que eu desrespeitei o Fidel lá em Cuba, né? Ele me mandou ir pra uma creche. Eu falei, não quero, eu quero ficar na reunião com os adultos. E eu fiquei lá. Ah, não podia. Pois é. Eu amo ter uma pergunta muito engraçada. Você ainda mantém contato com a família Sardinha? Como se fosse uma família Sardinha. Com a família Sardinha, especificamente. Não, eu tenho contato, assim, eu vejo mais o Cauã. O Caio também eu encontro sempre. O Gianni eu encontrei outro dia numa festa, mas não vejo tanto. O Léo, adoro. O Léo também vejo pouco. O Rosi. A gente acaba se encontrando muito pouco na correria. Cada um vai pra um canto e tal. Mas eu tenho um carinho imenso por todos eles. E uma muito importante é qual o seu meme preferido. Ah, eu ia falar essa. Qual o seu meme preferido? Meu meme preferido? Putz. Atualmente é um daquele gatinho que faz... Sabe qual é? Não? É porque tem um cachorrinho que tem um cachorrinho no carro. E o gatinho que fica... Não sabe qual é, não? Não vi. Gente, pelo amor de Deus. E o gatinho faz... E aí tem um gatinho que eu sou surdo. Vocês sabem disso. Eu sou uma pessoa com deficiência auditiva. Então, muitas vezes acontece a situação de eu estar conversando com alguém. Ah, tá. E eu ficar prestando atenção e não tá entendendo nada. Aí quando eu termino, a pessoa fala Entendeu, Pedro? Hã? 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 Hão? Não tem essa foto ainda. É só o do anjo, né? Só o do anjo. É um trabalho pros Wanders. Eles me pediram muito um sorteio, Felipe. Eu não sei do que eles estavam falando. Ah, é um sorteio... Eu acompanho a novela. Hã? Pra ir assistir no set. Não vai ter sorteio, não. Hã? 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 É isso? Hã? Hã? Não presta. Hã? 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 vai ter um sorteio não, a gente não vai fazer isso ele não é uma rifa do Pedro Neslin a gente respeita o corpo e a alma foi careta agora pra terminar o programa Felipe, né gente hashtag Felipe Cadeira toda vez que o Felipe vier com as dele eu vou chamar o Pedro pra você alguém te falou a verdade finalmente que ele não me respeita é isso, obrigado Pedro gente, obrigadíssimo pelo convite, adorei volte sempre, estamos aqui porque deve é, porque você vai precisar estamos aqui pra você adora a gente conhecer pessoalmente já conhecia a gente já se conhecia quando o Felipe se conheceu pessoalmente? Felipe, não vou contar aqui agora o Felipe não lembra das pessoas não sei nem como eu te entrevistei foi por e-mail foi por e-mail a gente não usava isso que nem os ricos, usava manda depois, manda é isso gente, beijos até quarta-feira o Felipe conservador eu amo hashtag